Música Mencionar aqui a presença então da doutora Andréa Schaefer das Neves, que representa a comissão do jovem advogado da OAB, representando o presidente da OAB, Subsessão Rio Grande do Sul. Quero também mencionar a presença do nosso vice-presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Paulo Roberto Lessa Frantz, e que está aqui representando também o presidente do Tribunal de Justiça e atualmente preside o SEJUT. Ao meu lado também está a nossa palestrante, Olivia First, que nos dará essa honra de falar sobre esse tema, para a gente aprender bastante aqui, que acho que vai ser bastante enriquecedor. Acho que não chegou ainda, mas deve estar chegando, a Genesi Salamim da Silva, que é vice-presidente da Associação dos Defensores Públicos, e o doutor Ricardo Dornelis, que é presidente da Comissão da Mediação do Rio Grande do Sul. Só pela composição da mesa já se vê a diversidade de atores nesse processo das práticas colaborativas, e da importância do tema, e nessa oportunidade de hoje, além da gente ser brindado pela palestra da doutora Olivia, nós estamos então instalando efetivamente o nosso núcleo de práticas colaborativas, e estamos atribuindo a coordenação, então, à colega Osnilda Pisa, que também está aqui compondo a nossa mesa. Então, espero que o evento seja bastante produtivo, e que a gente possa, na sequência, então, no âmbito do nosso núcleo da escola, darmos sequência aos trabalhos das práticas colaborativas aqui na escola, em parceria com o OAB, com o Tribunal de Justiça, com a Defensoria Pública, com os advogados, enfim, que todos possam participar desse novo momento do direito. Passo a palavra, então, ao representante, aliás, presidente da Comissão da Mediação do Rio Grande do Sul, que vai fazer uso da palavra. Doutor Ricardo. Bom, boa noite a todos e a todas. Agradecer o convite, e meus parabéns, doutor Paulessa, doutor Claudio, pela iniciativa, nossa querida amiga, doutora Osnilda, que vem liderando essa frente, doutora André, que é parceira dos nossos projetos lá na área de mediação, dentro da comunidade, dentro das escolas, pela OAB, Rio Grande do Sul. E doutora Olivia, que já nos conhecemos há algum tempo, nos projetos que a mediação do Rio sempre tem sido pioneira dentro dessa área. Mas eu aqui, boa noite aos colegas, né, todo o público, mas a minha fala, ela vem exatamente ao encontro, né, do que talvez vocês receberam essa notícia, na gestão agora do presidente Lamarckia no Conselho Nacional, foi criado, no primeiro encontro do Conselho Federal, foi criado um cadastro de práticas restaurativas, práticas colaborativas dos advogados e escritórios da advogacia. Isso tem dado alguma confusão, tanto no Conselho Federal, como nas seccionais, como se fosse um cadastro de mediadores, tá? Isso eu faço questão de informar, porque não é um cadastro de mediadores, né? É simplesmente o objetivo de mostrar à sociedade brasileira de que a OAB, através de escritórios especializados dentro dessa linha negocial, dessa prática colaborativa, né, que tem toda uma postura diferenciada, tanto o escritório como os advogados, ela é muito bem aceita pela OAB, né? E nós, agora, com o novo Código de Processo Civil, entrando agora, né, daqui a uma semana, entra em vigência, assim como a lei de mediação extrajudicial no final do ano passado, a nossa seccional, junto com o Conselho Federal, onde nós temos atuado na parte específica da mediação, é exatamente levar à sociedade brasileira de que os advogados estão atentos, né, e estão apoiando essa prática, né, que é exatamente estimular as pessoas a não utilizarem, né, o judiciário para resolver esses problemas, e que possam resolver através de profissionais que têm qualificação e que têm essa conduta para tratar os conflitos, esses problemas que chegam nos escritórios diuturnamente. Então, a minha fala aqui, doutor Osnildo, é exatamente ao encontro, né, do que a Olivia vai apresentar, de que a primeira reunião do Conselho Federal na gestão do Lamacchia foi exatamente a aprovação dessa solicitação que já vinha desde o ano passado. Já tinha sido apresentado, já no início do ano passado, essa proposta de apoio, né, porque tanto o caminho da mediação como outras práticas, né, a justiça restaurativa é algo que está sendo bastante discutido em todo o Brasil e o Rio Grande do Sul tem sido pioneiro, né, em alguma dessas práticas, como exemplo de projetos aqui, que começou inclusive aqui na Júris em 2004, um projeto de mediação comunitária, né, que fizemos aqui com a desembargadora Genacé e um grupo que levamos junto à comunidade gaúcha. Então, essa informação, se vocês quiserem maiores dados ou quem quiser se cadastrar, né, advogados, procurem a Secretaria-Geral da Ordem, né, que já está criando esse cadastro que logo em breve nós vamos dar visibilidade e publicidade a esse trabalho, tá? Então, é isso. Obrigado. Muito obrigado, doutor Ricardo. Preciso fazer um registro também aqui de grande importância, vejo, agora, correndo os olhos pela plateia, não referi, mas vejo que estão presentes integrantes do nosso núcleo de mediação, que acabou de ser referido, mas vejo, temos técnicas aqui do tribunal, do nosso núcleo de mediação, que foi falado de justiça restaurativa, que praticamente estão dentro dessa ideia das práticas colaborativas. Nós temos o nosso núcleo de justiça restaurativa através da, hoje, vice-presidente da Júris, a doutora Vera Deboni, o Leoberto também Branquer, que é alguém também que o tribunal assumiu como política, o CNJ assumiu como política justiça restaurativa, esse complemento dentro dessa ideia das práticas colaborativas. Nós temos também esses núcleos, casualmente também a nossa coordenadora do nosso núcleo de mediação continua sendo a desembargadora Gena Ceia, né? Então, eu passo a palavra à desembargadora Lessa Frantes, que vai falar as boas-vindas e no Tribunal de Justiça. Pode ser a apresentação? Ah, desculpe, quer dizer. Pode ser, né? Pode? Tá, tá. Vou fazer antes a apresentação da... A apresentação da nossa palestrante, a doutora Olivia First, é advogada colaborativa e mediadora de conflitos, autora da prática vencedora do Prêmio Inovare 2013, na categoria Advocacia, com o texto Práticas Colaborativas no Direito de Família. A doutora Olivia é cofundadora e diretora executiva do Instituto Brasileiro de Práticas Colaborativas, coordenadora do Setor de Práticas Colaborativas do Mediare, Diálogos e Processos Decisórios, presidente da Comissão Especial de Práticas Colaborativas da OAB do Rio de Janeiro, associada à Academia Internacional de Práticas Colaborativas, mediadora associada ao escritório Falec Associados, negociação estratégica, mediação de conflitos e demais métodos alternativos de resolução de disputas. Foi mediadora e observadora do programa de indenização do voo 447, programa eletivo de negociação e mediação que proporcionou a indenização dos familiares das vítimas do acidente aéreo com o voo da Air France 447, no período 2009-2011. É mediadora do Núcleo de Mediação do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, associada ao Instituto Brasileiro de Direito de Família e BDFAN, membro da Comissão de Mediação de Conflitos da Ordem dos Advogados do Brasil, Sessional Rio de Janeiro, professora de mediação em diversas instituições, FGV, Mediare, Instituto Brasileiro de Direito Público, entre outras. Autora de diversos artigos, em publicações especializadas, capacitada em mediação de conflitos pela Mediare e pelo TJ do Rio de Janeiro. Experiência com escritórios de contencioso cível e de família, graduada pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, PUC-Rio, com ênfase em relações internacionais. Ao fazer a apresentação da doutora Olívia, eu quero agradecer, esse trabalho foi para possibilitar este evento hoje, a vinda da doutora Olívia, foi um trabalho colaborativo, colaborativo do desembargador Martinewski, que comprou a ideia, colaborativo do desembargador Paulo Franz, pelo Tribunal de Justiça, que também comprou a ideia, a doutora Olívia, que veio do Rio de Janeiro para cá, deixando seus filhinhos lá, sem receber um centavo de retribuição. Então, me parece que a presença dos senhores aqui também faz parte desse trabalho colaborativo. É importante ter essa consciência que não é um núcleo, que não é de ninguém, é um novo paradigma que veio para poder unir diversos profissionais na tentativa de ajudar as pessoas que estão sofrendo com conflitos a resolverem seus conflitos. Mas isso é a fala da doutora Olívia, depois no final nós vamos fazer um agradecimento a mais à doutora Olívia. e espero, quando o desembargador Martinewski diz que eu vim emocionada, é porque eu fui ao Rio fazer o curso e eu não esqueci mais do sorriso, da empolgação da doutora Olívia. E eu espero que todos também saiam contaminados com essa motivação, hoje, daqui, para poder fazer essa mudança no Rio Grande do Sul. Doutor, desembargador Frandes. Boa noite a todos. Foi com muita alegria que eu recebi o convite da deputadora Azunil da Pisa, a minha querida, dileta, colega, desbarcadora, hoje aposentada, para participar desse evento. E com grande orgulho que, em nome do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, como um dos dirigentes, a recém-assumida administração da Corte, eu quero dar as boas-vindas à nossa ilustre palestrante. Recebi o material da deputadora Azunilda e me apaixonei pela matéria. Realmente acho que este é o nosso futuro e, por isso, estou aqui, para dar o meu apoio, a minha solidariedade, acreditando que essa ferramenta, usada adequadamente para os operadores de direito, irá, sem dúvida alguma, desafogar os nossos tribunais, os nossos fóruns, que não têm mais condições de ampliar os seus serviços. E o desejo nosso, como magistrados, como juízes, é alcançar a justiça célebre a cada um que bate às nossas portas sedentos de justiça. Já falamos bastante, já ouvimos o extenso e belo currículo da nossa palestrante, então agora nos cabe ouvir e aprender muito com a doutora Olivia. Seja bem-vinda, doutora, e vamos lhes fazer a mesa agora para ouvir as suas lições, os seus ensinamentos. Obrigado a todos. Bom, antes de mais nada, eu queria agradecer muitíssimo pelo convite, por essa recepção calorosa, pelas palavras, por estar aqui, estou emocionada. A gente vai falar um pouco da história, das práticas colaborativas no mundo e no Brasil. Então, assim, está todo mundo me ouvindo bem? Quer que chegue mais perto? Então, eu queria agradecer muito as palavras, ouvir que já existe uma paixão e uma compreensão desse novo paradigma, dessa nova forma de lidar com os conflitos e acompanhar a história e ver como que isso está semeando e germinando aqui no Rio Grande do Sul e em outros estados do Brasil. É uma emoção muito grande. Então, está aqui, eu quero agradecer muito todo o empenho de todos, o convite e a oportunidade de estar aqui apresentando essa ferramenta para vocês, trocando ideia para quem já conhece e queira, enfim, complementar a ideia. Eu vou fazer uma apresentação. Então, eu gostaria muito de ouvir também vocês. A gente falou sobre isso, deixa as perguntas para o final, faz as perguntas ao longo. Acho interessante, se surgir uma pergunta, um comentário, que, por favor, colaborem e aí deixar o final para um debate mais profundo, tá bom? Para eu poder até saber como é que vocês estão percebendo isso. Cadê o meu passador? Então, vamos lá, vamos começar. Queria também ressaltar duas presenças importantes da minha amiga Fabiana Ramos, professora de Direito Internacional Privado. Aqui, eu não sei, mas você era da UF, no Rio, e aqui você está na URGS. Então, queria agradecer a presença. A doutora Marilene Marodin, também diretora da CLIP, mediadora. Então, queria agradecer a presença de todos, de estarem aqui numa sexta-feira à noite, né? Depois do HUSC, depois de uma semana intensa de trabalho. Então, vamos lá. Eu vou começar contando um pouco a história das práticas colaborativas, né? Como é que isso começa? As práticas colaborativas começam, é uma ideia simples, que tem início no final da década de 80, início dos anos 90, por um advogado chamado Stuart Webb. Era um advogado de família e percebendo, mesmo ganhando as causas para os seus clientes, as sentenças, as liminares, as apelações e tudo mais, ele percebia que os clientes dele não ficavam felizes, né? Percebia os efeitos danosos do processo litigioso para o sistema familiar. E ele começou a se questionar e a entender que aquele trabalho dele não estava fazendo sentido, chegou a pensar, tem que abandonar o direito e fazer outra coisa. Quando ele entendeu que não, ele gostava de ser advogado, ele só achava que podia fazer um uso diferente do conhecimento dele para ajudar as pessoas a resolverem as situações. Então, ele resolveu limitar a atuação dele à fase negocial. Ele escreveu uma carta para os colegas e para os clientes e para os magistrados da região e explicou que a partir daquele momento o escritório dele só iria assessorar os clientes na fase negocial. Se por qualquer motivo o acordo não fosse possível, ele ia sair do caso, tá? E, para surpresa, ele começou a ter um efeito cascata. Outros profissionais foram replicando essa ideia e os clientes aderindo a essa ideia. Porque, vamos lá, eu vou falar de algumas coisas e vocês que já têm conhecimento de mediação, enfim, mas eu preciso de fazer esse contexto. Que nem sempre as pessoas querem resolver o seu conflito de forma adversarial, especialmente quando envolve relação, certo? Quando envolve uma relação interpessoal. Quantas vezes no escritório a gente ouve assim, puxa, eu não consigo resolver uma questão, mas não queria briga. Não consigo falar com ele, não tem diálogo com ela, mas eu não queria brigar. É meu ex-marido, é meu sócio, é meu vizinho. Então, esse olhar não adversarial é uma condição e é uma demanda do nosso tempo. Eu vou contextualizar isso um pouco mais para frente. Então, surge com o Stuart Webb e, anos mais tarde, uma psicóloga estende essa ideia e fala, olha, não basta o olhar não adversarial para resolver conflitos adequadamente em determinadas situações. Ela tem que ser um olhar também multidisciplinar. Porque um conflito é um evento multifatorial. Muitas vezes ele acontece por uma série de razões. Então, a gente, em determinadas situações, vai precisar de um olhar multidisciplinar. Então, ela inaugura essa ideia e esses são os dois eixos principais da prática colaborativa. O olhar, a abordagem não adversarial e multidisciplinar das situações de conflito. No Brasil, a Anelmeida, que conduz o Mediário lá no Rio, funda um grupo de estudos em 2011, lá no Rio. Ao mesmo tempo, em São Paulo, capitaneado pelo Adolfo Braga, que é mediador, surge também um grupo de estudos em práticas colaborativas em São Paulo. E esses dois grupos começam a estudar de maneira cadenciada toda a literatura estrangeira e a pensar como incorporar essa ideia na nossa cultura. Bom, para encurtar a conversa, esse grupo vem crescendo. Assim como aconteceu com o StuartWeb, outros profissionais foram aderindo a essa ideia e foram começando a oferecer uma abordagem não adversarial para os seus clientes. A gente vai falar bastante sobre isso, até que, dentre outras iniciativas, como formar um site, trazer um grupo de treinadoras americanas em 2014, que foi a primeira capacitação nacional em práticas colaborativas, no final de 2013 a gente ganhou, esse grupo ganhou, na verdade é um projeto do grupo, o Prêmio Novare em 2013 na categoria Advocacia, pela relevância social que essa prática tem na nossa cultura, pela contribuição que ela tem, inclusive para desafogar o judiciário e promover a cultura de paz que a gente tanto sonha, busca, persegue e trabalha arduamente. Então, esse é o histórico. Só para vocês terem uma ideia das instituições que apoiam e legitimam as práticas colaborativas, não tem todas aqui, mas só para exemplificar, o IBDFAM, o Secretário de Justiça, algumas OABs, outras já estão abrindo comissões nas suas seccionais, Então, fica aí para ter uma ideia do impacto e do apoio que a gente já tem. Então, vamos lá. Vamos fazer um, contextualizar, entender em que momento a gente está. A gente vive um momento de profunda transformação paradigmática. Nas famílias nem se fale, a gente tem as uniões homoafetivas, técnicas de reprodução assistida e N outras situações, a gente tem o divórcio direto, a gente tem tanta inovação nos últimos 10 anos nessa seara, que já traz, o operador do direito, quem trabalha com famílias já precisa rever antigos conceitos. Mas não só na área de família, acho que em outras áreas também, desde a globalização, os desafios são imensos, na área empresarial, enfim. A gente vê mudança na lei e no judiciário, reiterado reconhecimento do poder judiciário, da sua inaptidão, talvez seja essa palavra, para resolver conflitos de natureza interpessoal. Como é difícil quando as pessoas encaminham questões emocionais ou de natureza afetiva ou relacional, para o juízo, é muito difícil. Às vezes a gente resolve a lide, mas não resolve o conflito que continua latente. E aí volta para o judiciário. O que é lide, o que é conflito? Acho que a gente agora diferencia isso. E a gente hoje assiste também muita inovação no campo das formas de resolução, de formas de gestão de conflito. A gente fala hoje de múltiplas ferramentas e o advogado desse tempo precisa estar atento a essas novas ferramentas. Não para descartar as antigas, não para descartar os métodos tradicionais, encaminhar um processo para o litígio. É para agregar novas formas. A gente vem falando muito isso. Não existe um método melhor do que o outro. A resolução 125 do CNJ fala claramente, ela estabelece a política judiciária nacional de tratamento adequado dos conflitos de interesse. Então a gente está falando de um método mais adequado do que o outro, não melhor. Para cada situação específica, vai demandar uma abordagem específica. Ok? Então esse é o cenário. Acho que todo profissional, especialmente o advogado, que não compreender isso, também vou usar aqui, dizer que ele está fora do seu tempo. Hoje é o que se espera. A ideia da gente ter o advogado como resolvedor de conflitos e não como ajuizador de processos. Ele é mais do que um ajuizador de processos. Ele é um gestor de conflitos. É o que diz, inclusive, o Estatuto da OAB, no seu artigo 2º, estabelece que a missão princípua do advogado é resolver conflitos. Isso não significa necessariamente ajuizar um processo. Então acho importante dizer isso, porque existe uma ideia que está no imaginário nosso, social, de que procurar o advogado é igual a fomentar o litígio. É ou não é? Alguém discorda? Quantas vezes alguém ouve, eu vou, fulaninho colocou um advogado contra Beltraninho, então o outro já tem que se armar. Poucas vezes se associa, procurar o advogado, a ideia de pacificação. Geralmente está associado à ideia de fomentar o conflito, de declarar guerra ao outro lado. E isso está mudando. Na verdade, o advogado é um assessor, é o primeiro a ser consultado. Então a gente está transformando também essa cultura, essas novas ferramentas, vem para dizer que o advogado é muito mais do que isso. Falando também dos outros operadores. Então a gente precisa ter a mediação, quem é mediador aqui sabe disso, vou repetir, mas para quem está ouvindo isso pela primeira vez, é importante contextualizar. A gente vive um momento onde se percebe o conflito de outra forma. O conflito como algo inerente à nossa existência. Eu estou vivo, estou em conflito. Eu entro em conflito com, enfim, padeiro, com o meu marido, com os meus filhos, no trabalho, a todo momento. Na maioria das vezes, a gente administra sozinho. Em outras, esse conflito se torna uma barreira intransponível e a gente precisa de ajuda para administrar essa situação. Então a ideia de gestão adequada desse conflito, porque o conflito não é em si negativo. Morton Deutz, que é um teórico de Harvard, da década de 70, ele diz isso. O que vai detonar o potencial destrutivo de um conflito é a forma como a gente lida com ele. Não é o conflito em si. O conflito é entendido como um rito de passagem de uma situação que deixou de ser funcional para outra situação que a gente espera seja mais funcional. Então a forma de administrar esse momento de exceção, que é o conflito, é que vai detonar o potencial destrutivo dele ou construtivo. Pode me levar até para um lugar melhor. Tá? Ok? A verdade é que a gente nunca sabe o que vem por aí. Eu gosto de contar uma historinha. Ela é bobinha, mas para quebrar um pouco o gelo, vou contar. Está todo mundo muito sério. Eu estava vendo televisão outro dia e vi aquela Maria Paula, apresentadora, ela estava falando isso. Ela contou uma história que era uma aldeia, um sábio chinês, aquelas coisas, e recebeu um cavalo. Aí todo mundo falou, Nossa, que sorte, o senhor ganhou um presente, é um ancião aqui da nossa aldeia, ganhou um cavalo. E ele falou, sorte? Não sei. Vamos ver. Dali a um pouco o filho dele, mais novo, montou o cavalo, sofreu um acidente, se quebrou todo. E todo mundo, nossa, mas que azar, coitado do seu filho, está mal e tudo. Ele falou, não sei, vamos ver. E aí, dali a um pouco, estourou uma guerra e todos os homens tiveram que ir e o filho dele não foi, porque estava incapacitado de ir. Então, nossa, mas que sorte, só o seu filho não foi. Então, assim, a gente nunca sabe o que determinada situação que se coloca na nossa, para onde ela vai nos levar. Então, a ideia é enfrentar ela de frente e da melhor maneira possível. Então, essa ideia de conflito como rito de passagem, como oportunidade, oportunidade de acomodar as diferenças, de integrar as diferenças, tá? Essa noção é muito importante, porque é com esse olhar que a gente vai passar a ver os conflitos que se colocam na nossa frente, seja como mediadores, juízes, defensores, advogados, ou como partes num conflito, né? Eu preciso de enfrentar isso. Então, vamos lá. A gente tem a negociação. Todo mundo sabe, vivi um problema, resolvi diretamente. Da negociação, a gente passava para o litígio judicial, não é? Não consegui resolver, vou procurar o judiciário. Até bem pouco tempo, esse era o nosso cenário. A gente passava de um para o outro, né? Aí a gente conheceu a conciliação. Todo mundo consegue ver, o pessoal de trás, porque o desenho ilustra bem a dinâmica, né? De cada método. A gente passou a ter conciliação. As partes se negociam e o conciliador pode sugerir, pode ajudar a chegar no caminho do meio, enfim. Aí a gente conheceu também a arbitragem. Já tem uns anos aqui no Brasil. Então, você escolhe o árbitro, mas a dinâmica é a mesma. A diferença é que X e Y escolhem o seu árbitro. Mas a decisão do árbitro é imposta, assim como a do juiz, certo? Agora a gente conhece a mediação, que chegou para ficar, como o doutor Ricardo colocou, né? Está aí a lei, todo mundo já está estudando e atuando. Quer dizer, o mediador tem relação com os três, e faltou uma setinha aqui desse lado. E a gente tem uma roda de conversa, de facilitação de diálogo, mediador, figura neutra. É importante vocês acompanharem isso para estabelecer a diferença de mediação e práticas colaborativas, que elas são primas, elas são muito próximas, elas são irmãs, mas elas não são a mesma coisa, tá? E a gente hoje conhece a prática colaborativa, que a gente tem, e aí eu vou falar bastante sobre isso. Dois advogados atuando, né? Junto e em todas as direções, basicamente, né? Tem outros profissionais que também integram uma equipe colaborativa, a gente vai falar disso, mas para apresentar em síntese a dinâmica, esse gráfico ajuda bastante, tá? São advogados que têm o compromisso de não litigar, e eu vou falar sobre isso. Então, olha quantas opções, pelo menos, a gente já tem no Brasil. Existem outras, existem opções híbridas, enfim. A gente chega lá com o tempo, mas hoje a gente tem esse cenário. Quer dizer, a gente passa daqui, passava daqui para cá. Eu quero dizer, existe um degrau, existem etapas antes de se chegar ao litígio. A ideia de que o litígio, gente, é a UTI do conflito. Não deu para resolver de maneira mais, menos invasiva, menos, enfim, para as relações, vamos lá, para as relações interpessoais menos custosa, menos nociva, porque é, é exceção, na verdade. E ainda bem que está lá o judiciário para justamente amparar as situações em que não foi possível resolver aqui fora. Mas é importante a gente saber que existem outras ferramentas que vão cuidar, ouvir, acomodar e buscar, que são menos invasivos. Vamos lá, quando você está com resfriado, uma virose, você quer ser encaminhado para a UTI? Nem pensar. Quero ser atendido ali, na clínica, e fazer o tratamento com todo custo, e fortalecendo o meu sistema, inclusive, né? Mas se eu tiver uma situação mais grave, se eu sofrer um, enfim, eu precisar da UTI, ainda bem que ela está lá, porque ela vai salvar a minha vida. Grau de ingerência máximo, perda de autonomia, custo emocional, custo de tempo, mas eu vou ter a minha vida salva, eu vou aguentar as consequências. Entende? Está claro. Eu acho que a ideia é essa, né? Assim, é um tribunal, a ideia do tribunal multiportas, da gente ter múltiplas portas, diante de cada situação. Então, não existe um método melhor do que o outro, existe o mais adequado, tá? Diante de cada situação. Então, nós, profissionais, né? Os gestores de conflito por excelência, temos a obrigação de conhecer e perceber, junto com o nosso cliente, junto com a parte, qual é o método que melhor se encaixa aos reais interesses e as reais necessidades daquelas pessoas, ok? Bom, então, o que a gente vem falando, tá? A ideia de advogado como resolvedor de problema, e não só como ajuizador de processo. Alguém falou alguma coisa? Então, vamos lá, perspectiva colaborativa. A ideia é essa, de conflito como rito de passagem, como a gente já falou. Então, não ter o olhar a priori como algo negativo, que a gente tem que evitar, que a gente tem que resolver. Eu tenho que gerir essa situação, ponto. Não ter o olhar negativo. Em geral, tradicionalmente, a gente usa uma abordagem monodisciplinar. E os conflitos, e se a gente for pensar nos familiares, esse é óbvio, né? A gente vê, não precisa nem de falar. Então, é o exemplo mais pertinente e mais claro da pertinência do olhar não adversarial e multifatorial. Dizem que um divórcio, sei lá, 90% é emocional, 10% ou 5% é jurídico. É muito pouco. Você tem o aspecto emocional, você tem o aspecto social, psicológico, financeiro, e o jurídico. Então, um olhar complementar para cada questão é muito importante. E não só esse. Imagina numa relação de franquia, imagina uma relação de vizinhança, imaginem uma relação de sócios, sócios amigos, às vezes. Enfim, N situações que envolvam parcerias importantes, relacionamentos importantes. Então, essa é a ideia da gente ter o olhar mono, o olhar monodisciplinar, ele acaba por empobrecer alguns resultados, quando você só olha uma dimensão do conflito, quando ele é multifacetado. Então, a compreensão de que as situações, elas podem ter múltiplas facetas, é essencial para quem quer gerir adequadamente uma situação de conflito. Então, vou pegar o exemplo do divórcio. A gente acaba, porque, como eu falei, tem uma pertinência muito concreta. Essas pessoas, elas vêm numa linha existencial que é contínua, certo? Elas casaram, elas depois montaram um patrimônio, compraram uma casa, tiveram um filho, e veio o desentendimento, a briga e o desejo de se divorciar. A gente entende esse momento do divórcio como um recorte, o momento do conflito, eu podia substituir a palavra divórcio por conflito, como um recorte nessa linha existencial que é contínua e se projeta no tempo. Então, a ideia de que a prática colaborativa, assim como a mediação, ela tem especial pertinência nas situações que se projetam no tempo, de relações que têm um futuro. Como é que vai ser o futuro dessas pessoas? Vai depender da forma como a gente atua, como as próprias pessoas lidam nesse recorte aqui do divórcio e do conflito. Até porque depois a gente sai de cena, e essas pessoas têm que continuar a conviver de que forma? Os filhos ficam e, muitas vezes, elas têm que continuar a se relacionar porque tem esse elo em comum, ou, ao menos, tem um capítulo da sua história para preservar e para viver e olhar para esse capítulo reconciliado com a sua própria história, com integridade, sem achar que, enfim, não foi bom, não foi importante. Então, o desafio das pessoas que estão vivenciando uma situação de conflito, seja ela qual for, é muito grande, porque elas precisam de, nesse recorte, tomar boas decisões que apontem para um futuro construtivo. E no momento de baixa emocional, no momento de absoluto embotamento, dizem, estudos mostram, americanos, aquela coisa que o QI das pessoas cai quando elas estão emocionalmente envolvidas, quando elas estão... Elas não conseguem pensar, às vezes elas dizem coisas que depois elas revêm e não desdizem, não era aquilo, eu estava num momento de exceção, num momento de baixa. Então, a pior coisa que pode acontecer com uma pessoa que está falando coisas que ela realmente não acredita num momento de baixa, é encontrar alguém que concorde com elas e que vá cristalizar esse momento de dor, de angústia, de medo e projetar ele no futuro. Então, a ideia aqui é a gente dar um tratamento adequado, diferenciando questões objetivas, mantendo foco no que realmente interessa, no que é essencial, para que elas consigam fazer essa transição da melhor maneira possível e alcancem um futuro construtivo, de diálogo e mantendo essa relação funcional. Porque o que caracteriza um processo destrutivo? O rompimento da relação, o esgarçamento da relação. Então, se você administra mal uma situação com o seu vizinho ou com o seu sócio, e depois dessa gestão, vocês não se falam, o negócio se perde, você não consegue conviver, ou filhos que crescem em meio a pais que não se falam. E aí vão discutir no judiciário em que escola botar. Não sei como é aqui, mas no Rio é assim. Tem juízes que nem aceitam mais. Então, assim, questões do cotidiano sendo judicializadas. E aí o judiciário não dá conta, as pessoas ficam infelizes, os filhos crescem, tendo esse exemplo de pais que se comunicam através do judiciário e de maneira adversarial. Quer dizer, não pode dar certo. A gente produz uma sociedade que cresce dessa forma e que não assume a sua própria história, o protagonismo da sua própria história, a responsabilidade, a autonomia pelas decisões e, consequentemente, a responsabilidade por elas. Então, a ideia é trabalhar aqui para que a gente tenha um ajuste onde as pessoas se responsabilizam e caminham no futuro. Mas deixa eu seguir. Então, a ideia é sempre de fase de transição e rito de passagem. Finalmente, prática colaborativa. O que é, afinal? Já falei antes, o que caracteriza a prática colaborativa é a assinatura do termo de não litigância. Então, como trabalham os advogados? Os advogados assinam o compromisso de, naquele caso específico, não levar, em hipótese alguma, as partes para o judiciário, seus clientes para o judiciário. Nada impede que o advogado tenha outros processos. Ele pode ter, mas não aquele caso com aqueles clientes. aquilo lá, eles assinam e criam com isso um ambiente protegido de diálogo. Um ambiente blindado de conversa, confidencial, onde a assinatura do termo elimina um elemento muito importante que é a ameaça. Por mais comprometidos que os advogados estejam, por melhor que eles... Sempre há ameaça de amanhã. Tudo aquilo que está sendo dito, vai constar dos autos de um processo. Correto? Então, quando a gente assina, então, eu, doutor Ricardo, eu represento uma parte, você, outra. A gente assina um termo de não litigância, eu deixo de representar uma ameaça para você e para o seu cliente. E você também deixa de representar, porque a gente sabe que se o acordo não for possível, a gente vai sair do caso e os nossos clientes vão ter que contratar novos advogados. Está clara essa ideia? O que vai caracterizar a prática como colaborativa ou a negociação como colaborativa é a assinatura desse termo, desse compromisso. Senão, é uma negociação como outra qualquer. Onde não há essa proteção. Está ok? Sim. Sim, sim, sim. Obrigada. É isso. É confidencialidade e não litigância. Perfeito. A gente fala um pouquinho mais na frente, mas é perfeito. A ideia é exatamente essa. Assim como na mediação os advogados não podem usar aquilo, tem o dever de confidencialidade, a prática colaborativa cria um ambiente blindado de diálogo. Nada do que é dito ali sai dali por hipótese alguma. Os advogados não podem servir como testemunha, não podem nada. Eles têm o dever de sigilo. Uma pergunta. O comprometimento é das partes ou dos advogados? Boa pergunta. Obrigada. O comprometimento é dos advogados. Todos assinam o termo, mas é dos advogados. As partes sempre podem ir a litígio. Elas não podem abrir mão do direito de ação. Elas só vão precisar de contratar um outro representante para isso. Alguém que não tem relação com esse advogado. Está claro? Não pode ser o advogado do mesmo escritório. Não pode ser o meu sócio. É. Você tem que contratar um outro advogado. Tá? Porque senão eu... Enfim, gera... Você não cria confiança no outro lado. Mas a gente vai falar sobre essas questões mais polêmicas, se descumprir. Vamos falar um pouquinho mais adiante. Deixa a gente avançar na ideia. Então, só para ter uma ideia. O que a assinatura desse termo cria? Como eu disse, um ambiente protegido onde não existe ameaça, onde é pautado pela boa-fé, pela transparência. E é um dever do advogado garantir que o seu cliente, o seu próprio cliente, está agindo de boa-fé e está trazendo as informações necessárias e importantes para o caso. E a gente passa a ter o cenário de um advogado trabalhando com o outro. Quer dizer, no caso que eu dei, no exemplo, sou eu e o doutor Ricardo trabalhando em parceria. para encontrar, para chegar no ajuste melhor possível para o nosso cliente. O que a gente faz num litígio ou tradicionalmente é quando você tem um advogado de um lado e do outro e o advogado trabalhando um contra o outro. Então, é uma coisa... Obrigada, acho que melhorou esse barulho. Então, assim, é uma coisa que se você para para pensar não tem o menor sentido. Por que os advogados brigam, se veem como adversários e passam 90% do seu tempo se jogada e pensar numa estratégia para derrubar os argumentos sem pensar em soluções criativas que atendam a todos, que busquem os reais interesses dos clientes. Então, a gente passa a identificar aonde que está mais difícil de resolver e qual é o desafio dos nossos clientes para tentar resolver da melhor maneira possível. Ajudar o cliente a alcançar aquele ponto ótimo da curva maximizando os ganhos. Então, a ideia é essa, uma mudança de perspectiva e uma mudança de perspectiva também na ideia de construção do acordo. A ideia não é chegar com a minha proposta fechada e aí o doutor Ricardo chega com a proposta dele fechada para cada um ceder um pouco e a gente chegar no meio do caminho. Não é essa a perspectiva também. A ideia é a gente construir do primeiro tijolo ao último. A gente vai começar conversando e entendendo as preocupações e as necessidades das pessoas para identificar de baixo para cima não de cima para baixo porque a ideia de abrir mão de alguma coisa que é muito cara para mim é muito difícil, né? E a ideia não é essa a ideia é chegar a uma compreensão de que se alcançou o acordo possível entre as pessoas. Dá para entender o que é consenso? Consenso não é fazer com que as pessoas todo mundo concorda não é isso consenso é encontrar a solução com a qual as partes possam conviver com a solução com a qual elas acordem de manhã e sintam que a sua vida está boa que aquele foi o melhor acordo possível que ela conseguiu construir com o fulano com a outra parte essa é uma noção importante é diferente quando a gente acorda de manhã e pensa puxa eu abri mão de uma coisa que era muito importante para mim ou puxa aquela sentença me desatendeu aconteceu algum vacilo processual e eu fiquei desatendido é totalmente diferente essa perspectiva e isso a gente que trabalha com o nosso cliente essa noção de construir em conjunto por exemplo eu recebi um cliente outro dia e telefonei recebei o amor e telefonei para a advogada da outra parte e a gente foi marcar um café ela não tinha e aí vou falar sobre isso também ela não tem formação em prática colaborativa então ela já me perguntou assim então doutora a gente vai marcar um café a senhora já vai trazer uma proposta eu falei não primeiro eu vou ouvir eu vou talvez dizer algumas diretrizes ou contextualizar o desafio da minha cliente ou dizer quais as preocupações ela tem em relação aos filhos e eu quero ouvir o que o seu cliente também te disse para a gente começar a elaborar junto nós duas com os clientes a gente vai começar a elaborar juntas essa proposta eu não vou trazer um pacote fechado eu não vou porque aí eu vou ter que botar nesse meu pacote fechado uma margem para negociação que é o que a gente faz no processo quando a gente oferece alguma coisa a gente não oferece mais para chegar no menos eu imagino que sim no litígio eu fazia dessa forma se você pede porque você sabe que vai vir exagero é o papel dos advogados e o juiz justamente vai equilibrar esses exageros para chegar no meio do caminho enfim é a dinâmica adversarial nessa perspectiva não eu não vou usar a barganha a barganha não é uma forma de negociação que vai frutificar eu vou trazer uma proposta que a gente vai elaborar em conjunto pautada em critérios objetivos então se eu vou pedir x é por a mais b que eu vou demonstrar a necessidade do meu cliente eu vou trazer todas as informações possíveis e que ele pedir ou que eu puder pensar para demonstrar a ele o porquê do meu pedido né olha quanto em vez de esconder a gente abre é bem diferente a ideia é essa a ideia é mostrar porque se eu vier com uma proposta dizendo que eu quero mais do que eu realmente preciso eu não vou gerar confiança na outra parte certo ou dizendo que eu vou oferecer menos do que eu acho que é necessário para chegar no mais eu não vou a confiança ela é restaurada no processo na demonstração prática das propostas das conclusões tá enfim é uma forma de negociar diferente bom como está dito aqui se as partes optarem pelo processo vão ter que contratar novos representantes tá então vamos lá isso é uma negociação tradicional a gente sempre né advogados negociam com a possibilidade do litígio nas costas qualquer coisa eu detono minha carta na manga a prática colaborativa elimina isso por isso é o ambiente protegido né são advogados que não tem uma bomba nas costas e aí muita gente deve estar se perguntando gente que louca ela né tá propondo que os advogados então não tenham uma carta na manga eu vou expor o meu cliente eu vou abrir mão vou levar o meu cliente para a cova dos leões né eu não posso na verdade a gente tem que repensar o que significa atender o melhor interesse do cliente né quantas vezes a gente quando a juíza um processo entende que prestar um bom serviço para o cliente está associado a ganhar a lead está associado a maximizar o ganho dele enfim não consigo não pensar em família mas garantir uma pensão muito alta que prejudique ou que onere excessivamente o outro lado o que é ganhar um processo de família é conseguir que o pai veja menos dias a criança eu como advogada de família litigante nunca estourei um champanhe com um cliente meu mesmo ganhando tudo para o cliente era sempre as perdas eram muito mais fortes e presentes do que ganhar o processo em outras áreas até a gente já comemorou com o cliente mas na área de família ou na área que envolva o afeto ou uma relação que vai continuar eu nunca vi né então assim o que que significa ganhar eu acho que essa é uma pergunta que a gente tem que fazer e tem que fazer com o nosso cliente a todo momento tá então vamos entender que negociação pautada na boa fé e na transparência boa fé não tem nada a ver com ingenuidade tá também é importante diferenciar isso não significa que a gente vai abrir as porteiras e meu cliente né é uma negociação estratégica é uma negociação cuidadosa é uma negociação respeitosa pautada em critérios objetivos pautada enfim em critérios a lei eu vou dizer mais adiante é mais uma ferramenta ela não é determinante a jurisprudência né elas são ferramentas postas na mesa para que a gente possa moldar customizar o acordo específico de cada situação tá ok claro que a gente não pode moldar chegar a alcançar um acordo que é inexecuível que é ilegal né então o advogado zela por essa baliza né a lei vem para balizar não para determinar o resultado tá então a gente está falando de uma mudança profunda na postura do profissional né e na prática da advocacia começando na redefinição da relação com o cliente a prática colaborativa e o limite da atuação deve ficar bem clara do advogado né deve ficar bem clara desde o início da relação no contrato de honorários nos termos da procuração o cliente tem que ter clareza de até que ponto o advogado vai com ele tá isso tem que estar desde o início claro o cliente tem que ter plena compreensão do que significa uma abordagem né um trabalho colaborativo segundo a gente passa a ter a ideia de parceria o advogado ele sai daquele lugar de pode deixar vai fazer um cruzeiro vai passear vai descansar deixa que eu resolvo seus problemas não é mais assim tá a prática colaborativa dá um passo atrás e dá o braço o advogado colaborativo vai dar o braço com o seu cliente vai atravessar com ele esse processo difícil mantendo ele no poder a frente tomando as decisões assessorando ele acompanhando ele mas ele participa o tempo todo do processo decisório das negociações afinal de contas é da vida dele que a gente está falando né então para eu poder trabalhar na linha da autonomia e da responsabilidade eu preciso de trazer o cliente para esse lugar de tomador de decisão então advogado como parceiro como assessor do cliente nas negociações tá bom bom é o papel do advogado é só auxiliar nos reais interesses necessidades valores que estão em jogo a perceber o outro lado enfim tudo isso ele vai fazer vai manter o cliente com os dois pés no chão porque faz parte né faz parte quem está vivendo um conflito como eu disse no início dizer coisas e falar coisas e depois repensar ou relativizar isso eu não estou cuidando muito do meu tempo tá tá bom uma mudança profunda na relação com outro advogado né também uma parceria no exemplo que eu dei uma parceria nossa né a gente vai trabalhar em conjunto para alcançar a melhor solução para os nossos clientes pensando né numa solução que atenda a todos tá e os advogados aqui que são guias e mentores ao lado assessorando eles têm uma postura ativa então todo mundo acho que conseguiu diferenciar até pelo gráfico a diferença para a mediação né o mediador é uma figura única neutra que não vai é dar nenhuma opinião jurídica que não é o papel dele ali é facilitar o diálogo ele não está ali como um técnico me corri se eu falar alguma bobagem mas é enquanto que o advogado colaborativo não pelo desenho ele é parcial ele está ao lado do seu cliente mas pensando sistemicamente compreendendo o contexto em que o cliente dele está inserido né então nisso é uma mudança a gente está acostumado às vezes a ver aquele fragmento né aquele olhar do direito do meu cliente quando a gente dá um passo atrás e percebe a situação como um todo e entende que o cliente está inserido num contexto e que esse contexto tem que continuar a funcionar para quando o advogado sair de cena a gente passa a ter um olhar diferente do que é assessorar e do que é ganhar a causa para o cliente porque se eu ganho aqui e eu comprometo todo o sistema eu não ganhei nada na verdade eu prestei um desserviço para o meu cliente né o advogado então vai passar a ter outras ferramentas negociação pautada pela boa fé baseada em interesse em critérios objetivos não há espaço para barganha como eu falei o trabalho em equipe o advogado compreende né de uma certa espectro de questões mas não de todos então assim na área de família de novo isso é muito claro como eu falei mais cedo as questões emocionais às vezes predominam sobre as questões jurídicas eu preciso de um olhar advogado de família gostam de dizer por aí advogado de família é meio psicólogo né não advogado é advogado psicólogo é psicólogo e cada um tem um olhar e uma escuta apurada e uma né uma abordagem um encaminhamento diferente para as questões certo então a ideia do advogado trabalhar em equipe se numa questão que envolva uma obra um tema específico qualquer ele pode lançar a mão de um financeiro de alguém que possa dar um parecer fazer um planejamento contribuir com informações para o processo decisório isso é muito importante da gente mencionar a questão é todos os profissionais que integram uma equipe colaborativa tem o papel de assessores de trazer informação para qualificar para enriquecer o processo decisório tá e isso é uma novidade né trabalhar em equipe é uma novidade e compromisso com a saúde da família ou do contexto ou da empresa ou do condomínio ou do negócio né uma empresa familiar também essa é uma área que tem muita pertinência essa abordagem então falando da equipe multidisciplinar né como é que é isso a equipe é sempre composta por advogados colaborativos se não tem a figura do advogado que assina o termo de não litigância não há que se falar em prática colaborativa dessa forma dois psicólogos auxiliando um casal a chegar no entendimento enfim é uma outra coisa mas não prática colaborativa tal como entendida aqui tá é você pode ter e aí eu vou falar da abordagem familiar mas a gente pode trazer outros profissionais você vai ter a presença dos advogados colaborativos você pode dependendo do caso tá isso não é em todos os casos você pode compor a sua equipe com profissionais de saúde mental os psicólogos os terapeutas enfim profissionais que estejam acostumados a trabalhar com aquele tipo de questão que podem atuar como coaches tá que é uma expressão americana e que a gente adaptou a linguagem internacional tem incorporado e eu nem falei isso mais cedo mas vou falar a prática colaborativa já é difundida nos Estados Unidos no Canadá em vários países da Europa a França a gente até vai tentar passar um vídeo eu acho daqui a pouco França Itália Alemanha Israel África do Sul Austrália China enfim tem prática tem prática colaborativa em vários lugares do mundo e a expressão internacional é coach que eu sei que causa uma certa polêmica isso mas a expressão utilizada é coach e como a gente está numa linguagem internacional e que a compreensão é a mesma a gente também incorporou essa nomenclatura mas o papel aqui é de auxiliar e eu vou falar especificamente fazer o trabalho de coach mesmo auxiliar o advogado e a parte a encaminhar as questões emocionais para ser a área correta tá vou falar sobre cada papel a gente tem o especialista em desenvolvimento infantil da criança e do adolescente que também é um profissional de saúde com essa formação e que é um neutro ele pode ouvir as crianças o adolescente compreender o momento de cada um as necessidades de cada um tá e contribuir para o processo decisório dos seus pais por exemplo trazendo o olhar a voz das crianças sem trazer a criança não precisa mas trazendo o olhar a voz a percepção dele do que as crianças realmente precisam ou gostariam de que momento elas estão as vezes tem isso eu mesmo recebi eu estava falando no almoço de um caso que o pai é mais rigoroso a mãe é mais permissiva e eles estão quase indo para a justiça brigar porque a mãe quer nessa separação menos convivência com o pai e o pai quer menos convivência com a mãe e aí o que o juiz vai fazer é um desafio porque na verdade ele tem que acomodar o que é para ser rico os estilos de educação meu pai é mais severo minha mãe é um pouco mais é para enriquecer a diferença ela vem para enriquecer para agregar e não para rachar a criança ao meio não para dividir não é para ser ou um ou outro a gente caminha em busca do e é o pai e a mãe são os estilos diferentes de conduzir a formação e isso é para ser bom então isso não é trabalhado numa sentença provavelmente mas através de uma abordagem mais profunda e o especialista em desenvolvimento infantil pode colaborar muito com isso ajudando esses pais a construírem uma coparentalidade funcional uma coparentalidade pós-divórcio que seja rica que seja complementar que preserve os dois referenciais para aquela criança o materno e o paterno então esse profissional ele pode ajudar nisso o consultor financeiro tem o papel de analisar as finanças às vezes o casal tem dívidas às vezes a mulher ou um não trabalha e depende economicamente do outro enfim às vezes tem um negócio tem que dividir a empresa cotas maior parte das vezes os advogados dão conta e conseguem resolver outras questões são mais complexas ou então só de tirar do foco do meu advogado para o seu advogado e entregar na mão de um neutro para que esse neutro faça algumas projeções alguma análise tire algumas dúvidas diga que índice usar ou qual critério você já tira do lugar da posição e passa para um neutro que vai contribuir de novo para o processo decisório que continua com o casal outros profissionais são bem vindos na equipe colaborativa a depender do caso tá ok? então falando rapidamente profissional de saúde é isso gente manejo adequado de sentimentos e emoções a gente outro dia me perguntaram saiu ontem uma notinha no jornal falando isso mas e quando tem traição e quando tem uma briga como é que faz a mágoa temperando a verdade é que as pessoas como eu disse encaminham para o judiciário para uma questão objetiva uma questão emocional de sentimento e isso não pode dar certo a ideia é trabalhar com os melhores medos com desculpa as melhores esperanças e não os piores medos para a gente poder conseguir manter o olhar prospectivo o olhar voltado para um futuro a prática colaborativa assim como a mediação como a mediação não olha para o passado para atribuir culpa a gente vai olhar para frente para construir um futuro daqui para frente que seja construtivo e que preserve o canal de diálogo mesma coisa eu já falei então dos especialistas o profissional de finanças também traz soluções econômicas que otimize os recursos e não necessariamente seja a aplicação da divisão de bens conforme o regime escolhido pelo casal conforme seria uma divisão de um acordo societário ele pode propor soluções mais criativas e que otimize os recursos então para a gente visualizar como é que se dá diga Fabiana é então é uma ótima pergunta a gente tem algumas maneiras de responder primeiro a prática colaborativa isso eu ia falar no final mas eu vou antecipar ela se dá basicamente em grupo existem grupos que começam a trabalhar em parceria e a estudar e a implementar essa prática na sua região então o que está acontecendo aqui hoje é um marco porque está sendo fundado um grupo que certamente será um grupo interdisciplinar onde esses profissionais vão se conhecer e vão começar a estudar e a trabalhar em conjunto porque a confiança é essencial para a prática acontecer tá mas existe também um site de práticas colaborativas que é do Instituto Brasileiro de Práticas Colaborativas onde está listado estão listados alguns profissionais pelo Brasil que já se capacitaram nessas práticas então vamos lá você está numa situação onde tem dois advogados os advogados podem propor nomes podem dizer nomes de pessoas que conhecem que participam do grupo e a pessoa parte e escolhe todos tem que estar de acordo tá na composição da equipe ok então pode acontecer de uma parte contratar um advogado colaborativo mas como que eu indico para outra parte um advogado colaborativo eu posso indicar uma lista de cinco nomes dez nomes e ele vai escolher livremente ou se a outra parte não se sentir à vontade com uma indicação vinda né de um de mim ou do lado né dessa parte que está em conflito ele pode acessar o site e escolher também livremente alguém que tem essa formação tá que já conheça essa técnica e que possa assinar e que esteja disposto a assinar um termo de não litigância tá esses advogados junto com os clientes vão identificar quem seriam os coaches quem seriam esse profissional de finanças ou eventualmente profissional especializado em criança e adolescente ou outro ou engenheiro se for uma questão que envolva alguma obra alguma coisa ou outro expert que seja necessário a ideia do perito gente é muito parecido né a ideia é essa quem que a gente pode chamar pra ajudar a gente a avaliar esse bem né ou pra dar um parecer ou pra emitir um laudo a diferença é que aqui não é o papel do perito que não é conclusivo ele não vai pro perito e o perito devolve uma conclusão a gente vai trabalhar e vocês vão ver pelo desenho em relação em tempo real então muita gente ouviu muito isso ah mas isso eu já faço no meu escritório eu já tenho um psicólogo parceiro o que normalmente a gente faz é receber o cliente identificar que ele precisa de um suporte emocional por exemplo encaminhar ele pro psicólogo o psicólogo trabalha e o cliente volta o que a prática colaborativa propõe não é isso vamos trabalhar juntos eu e o psicólogo eu e o financeiro enfim pra gente atender e pensar junto em tempo real atendendo junto nas reuniões ou conversando entre a equipe entende a diferença isso vai ficar bem claro tá então você tem advogado parte A o advogado 1 parte B tem o advogado 2 colaborativo esse pode ser um cenário só advogados se o caso demandar se a questão né demandar por qualquer motivo eu posso inserir os coaches que são os profissionais de saúde que vão dar um assessoramento pra parte e pra mim advogado que também preciso compreender o desafio emocional que o meu cliente tá passando qual é a importância daquela relação daquela parceria qual é a dificuldade que ele tem porque as vezes a gente não consegue né o cliente as vezes externa a posição né todo mundo tá familiarizado com isso diferença de posição e interesse a posição é a ponta do iceberg é o que eu consigo demonstrar eu quero tal coisa eu quero a guarda eu quero a guarda eu quero a guarda mas o que tá por trás disso é o que tá na base desse iceberg qual é o real interesse por que você quer a guarda ah porque eu não quero perder a convivência diária com os meus filhos com a separação então eu posso pensar numa maneira de atender a sua necessidade sem necessariamente te dar né pode ser compartilhada a guarda não precisa ser unilateral entende ela não precisa de ser a discussão de quem é a guarda ela pode ser uma discussão de como integrar pai e mãe no cotidiano dos filhos olha como a gente muda o foco né a ideia então as vezes é ter ajuda de profissionais de saúde nesse caso nesse eu vou mostrar pra vocês uma equipe tipicamente de um divórcio né que é o tema inclusive da prática que foi vencedora do Inovare por isso é onde começa né assim como a mediação começa com muita pertinência muito clara bom pra família depois ela amplia pra outras áreas a gente vê como ela tem pertinência também em outras áreas então vou usar esse exemplo porque ele é mais fácil da gente entender tá então eu trago aqui pra ajudar a entender qual as reais necessidades quais os valores que estão em jogo pra poder integrar esses interesses tá todo mundo tem clareza disso ou tô falando tô falando grego não tá bom eu posso ter o neutro né especializado em criança adolescente ou o neutro financeiro aqui eu tenho uma equipe colaborativa completa né de novo uns vão demandar só o neutro de criança outros só o neutro financeiro outros só coaches outros tudo vocês entenderam isso a equipe é customizada o que vai determinar a composição da equipe é a necessidade das partes tá e aqui a gente tem essa dinâmica que é altamente complexa tá coaches se falam coaches conversam com a parte faltou até uma setinha fala com os advogados tá aqui todos se falam tá tem o advogado 1 se reporta a parte B numa reunião claro pode né ter troca até de e-mail com cópia por outro advogado sempre mas não há a ideia é que todos possam se comunicar e aqui ficam os neutros eles tem então eles também falam com todos mas eles tem um papel informativo tá de contribuir pra esse pra esse processo decisório aqui certo tá bom é muito comum gente a gente vê né no processo colaborativo pela minha experiência eu acabo tendo uma ótima relação às vezes com o ex adverso não com a outra parte né o lado oposto ao meu cliente e é curioso isso por que que isso acontece porque como a nossa atitude né numa negociação colaborativa ela não é adversarial a gente tá ali pra contribuir e pra que eu conheça a sua necessidade a gente acaba criando um efeito de contágio né onde um passa a querer que o outro permaneça na mesa então o tom das conversas e das negociações em geral é muito positivo é muito respeitoso porque não há ameaça não existe uma mas o que que você tá por trás porque eu tenho principalmente no advogado no doutor Ricardo que é o advogado da outra parte a confiança de que ele tá trazendo toda a informação que o cliente dele tem pra dar eu não tenho desconfiança porque é dever do próprio advogado colaborativo trazer toda a informação necessária porque se você não fizer isso o processo não vai dar certo se daqui a pouco a gente perceber que alguma informação foi ocultada vai acabar e a gente vai sair do caso porque isso vai comprometer a confiança que tava sendo construída entende? deu pra entender nisso? então assim o próprio advogado é o guardião da transparência do seu próprio cliente práticas colaborativas e mediação como é que elas interagem? elas não são a mesma coisa como eu falei se durante uma mediação por exemplo os mediadores se identificarem a necessidade de trazer mais informação que as partes busquem advogados pra compreender melhor as possibilidades dos seus direitos as partes podem procurar advogados com perfil colaborativo e o mediador pode indicar alguns nomes sem medo de que a abordagem o olhar do advogado vá contribuir o trabalho que esteja sendo feito em mediação porque o advogado colaborativo compreende perfeitamente a natureza do trabalho que é feito em mediação aliás pra fazer prática colaborativa no exterior é assim eles exigem que se tenha um número x de horas em mediação porque as ferramentas são as mesmas e é uma definição que eu gosto muito na verdade a prática colaborativa ela vai reunir as ferramentas da mediação com a essência da advocacia é você é o advogado munido desse instrumental para melhor atender os seus clientes para conseguir estabelecer negociações mais produtivas mais promissoras tá quando ele então se utiliza dessas ferramentas que de novo só pra gente repassar negociação baseada em interesse boa fé confidencialidade empatia visitar o lugar do outro né isso tudo são ferramentas típicas que a gente aprende quando vai estudar mediação o profissional colaborativo tem que ter todas essas ferramentas bem entranhadas arraigadas e saber manusear ela só que numa negociação colaborativa onde eles tem uma postura ativa tá se numa negociação colaborativa surgir um impasse acontece né acontece muito os advogados colaborativos podem trazer para aquela equipe um mediador nada impede que eu traga para cá a figura de um mediador para ajudar as partes na literatura estrangeira a gente vai ler até que para ajudar advogados às vezes às vezes advogados também se desentendem não acontece isso acontece então assim você não está agindo né enfim colaborativamente uma diferença de visão pode ser resolvida com o auxílio de um mediador tá então a gente pode ter essa troca né de N maneiras tá são práticas de novo que dialogam muito bem falam na mesma direção mas são técnicas diferentes acho que isso já está bem claro então uma mudança de paradigma da gente sair daquela ideia né de que o objetivo é a assinatura de um papel né eu tenho um acordo eu fui bem sucedido depende depende como esse acordo foi construído pra que eu garanta que esse acordo ele é sustentável no tempo ele não vai daqui a pouco gerar novos filhotes retorno ao judiciário uma execução e um descumprimento de cláusula qualquer coisa eu preciso que as partes se vejam nesse acordo né eu preciso que elas tenham tido uma participação ativa na construção desse acordo né a ideia de justiça muitas vezes tá muito mais associada da participação no processo do que o resultado em si então se eu tive participação se eu escolhi se eu colaborei se eu construí pra que elas né eu tenho um sentimento de justiça muito mais profundo muito mais do que se simplesmente o resultado me desse esse mesmo resultado só que sem a minha participação né então é muito importante que assim a gente diferenciar o que que é chegar a um acordo um acordo formal e o que que é um cenário de profunda e sustentável resolução de uma controvérsia é o acordo que faz sentido pra aquelas pessoas é o acordo que foi construído em coautoria com boa informação né com assessoramento essa é muito diferente tá inclusive porque quando isso aqui dá problema provavelmente porque a vida é dinâmica e a vida impõe situações que antes a gente não tinha como prever é bem provável que essas pessoas aqui vão buscar uma solução através do diálogo enquanto que se eu me baseio no que tá aqui né no que foi decidido talvez até num acordo mas sem atentar pras questões emocionais ou pras questões subjetivas que estavam permeando aquele conflito provavelmente o diálogo não vai ser enfim o chance disso dar erro não vai ser porque não há uma compreensão de como isso foi elaborado é um cenário de profunda resolução da questão tá é importante dizer isso bom em âmbito cível e comercial como eu falei ela começa na área de família ela começa com Stuart Webb que é um advogado de família e depois ela passa para outras áreas e ela vai se espraiando então tem uma outra autora chamada Sherry Abney que tem dois livros sobre práticas colaborativas na área cível e na área corporativa e a gente tem aí alguns exemplos questões corporativas societárias parcerias seguros a questão do programa de indenização que foi citado pela doutora Asnilda quando leu me apresentou é só para mencionar esse exemplo era uma câmara de indenização que foi criada para indenizar os familiares das vítimas do acidente da Air France todo mundo lembra no 2009 e para entrar nessa câmara existiam parâmetros indenizatórios pré-estabelecidos existia um regimento essa câmara foi formada por representantes do Ministério Público do PROCON da asseguradora da empresa aérea e dos familiares e do Ministério da Justiça cada um eles sentaram numa mesa e construíram um consenso desenharam uma câmara utilizando esses parâmetros como referência decisões dos tribunais superiores e situações análogas para montar um critério que todos entenderam como muitas aspas justo e equilibrado e montaram aquela câmara de indenização para ser uma opção aos familiares que desejassem resolver dessa forma não para concorrer com o judiciário não para oferecer resultados valores não tinha isso não era uma concorrência era mais uma porta era o mínimo que se podia fazer e podia atender interesses múltiplos ali da própria empresa que queria melhorar cuidar da sua imagem que não queria discutir culpa olha como a gente está e atendeu o beneficiário que talvez não precisasse de percorrer todo o périplo do judiciário e audiência porque lá a dinâmica é outra certo? então para entrar eu queria dizer a dinâmica é outra porque lá a empresa vai enfim negar vai dizer que a responsabilidade era do fabricante do não sei o que e aqui isso não se discutia culpa no âmbito do programa não se discutia culpa e para poder ingressar advogados familiares eles tinham que assinar um termo de não litigância e confidencialidade porque nada do que fosse negociado ali deveria sair dali e não podia ter uma outra lógica em paralelo como que eu vou negociar de boa fé se ao mesmo tempo você está brigando contra mim usando argumentos essas lógicas elas não podem caminhar em paralelo suspende o processo e vamos negociar tá? ou então não tenha processo ajuizado aguarda para tentar negociar mas entrar com o processo significava a desistência da negociação colaborativa no âmbito da Câmara então é importante dizer e demonstrar porque esse é um exemplo de que uma atuação colaborativa ela já existe e já existe fora da área de família né? e pelo menos aqui no Brasil já há algum tempo porque foi criada uma Câmara para o caso da TAM também para aquele acidente que teve em São Paulo com o metrô lembra? então assim já temos aí alguns exemplos alguém estava falando se a Samarco não ia ter seria uma ótima porque uma das primeiras iniciativas dessa natureza foi quando aconteceu o 11 de setembro então milhares de famílias perderam um ente querido às vezes o provedor da família e foi criado um fundo para viabilizar as indenizações e um advogado que era mediador que geriu esse fundo ele criou exatamente isso uma Câmara com mediadores porque indenizar não é fácil não é só você preencher lá o xizinho botar na máquina e a máquina devolve o quanto indenizatório cada família é uma família cada um trazia uma situação totalmente diferente às vezes um perdeu um filho outro perdeu o pai outro perdeu o marido provedor da família qual era o impacto financeiro né tinham situações peculiares um tinha um afiliado esse afiliado dependia não estava né ali previsto né parâmetros indenizatórios mas no âmbito da negociação foi possível acolher a realidade de cada família dá pra entender às vezes nem todos conseguiam demonstrar com o contra-cheque a receita mas vendo o porte financeiro da família se compreende enfim porque era um profissional liberal porque a pessoa não tinha domínio é isso que a gente tem que entender né que não existe uma resposta única para todos os casos né eu tenho a expressão americana que é one size fits all né um tamanho serve a todos não cada um tem o seu tamanho cada um tem a sua necessidade cada um tem e isso vale também para esse tipo de tema para esse tipo de questão só para fechar isso que eu acho que é um exemplo bastante interessante rico algumas famílias por exemplo decidiram ficar no judiciário e brigar até o fim outras optaram pela câmara e o que que aconteceu outras optaram pela câmara outras preferiram negociar diretamente nos escritórios e outras não fizeram nada teve gente que não fez nada não procurou ninguém não quis receber não quis apertar a mão de ninguém da empresa sabe então assim também existe o que que é né e né a necessidade de cada um cada um tem a sua urgência a sua necessidade enfim não tem método melhor do que o outro aplicabilidade e riscos bom importante identificar se as pessoas tem essa essa disponibilidade se as pessoas estão prontas para assumir porque gente não é fácil a gente não chega e todo mundo conversa e é tudo lindo é muito difícil é difícil a beça sabe e o que que é uma solução amigável é sair para tomar vinho e ficar não é ter uma a gente tem que ser realista nisso para não prometer também né um palício no país das maravilhas não é a relação pode continuar a ser difícil mas eu tenho um canal de diálogo aberto para negociar sempre que for preciso porque a gente tem um negócio em comum porque a gente tem um filho pequeno e porque a gente precisa de cuidar disso que isso é caro para a gente porque a gente convive porque a gente se esbarra no elevador e as pessoas se matam nas garagens não teve um episódio de uma mulher que morreu esfaqueada porque brigou com o vizinho parece que a gente está falando né mas as coisas acontecem então é tem que entender se as pessoas tem realmente essa predisposição porque é um processo é um convite que exige muito das pessoas exige participação ativa exige envolvimento exige visitar o lugar do outro exige pensar em soluções de benefício mútuo e isso é difícil para quem está vivendo uma situação de conflito não é fácil por isso que a gente está lá para assessorar por isso que a gente está lá para dar o braço e ajudar essa pessoa a realizar essa travessia tá eu outro dia ouvi uma coisa que eu gostei que exemplifica né quem está enfrentando uma situação de conflito de novo o divórcio é como se tivesse assim sendo posto na Sibéria entendeu a pessoa está na Sibéria em pleno inverno está gelado não sei qual é a moeda não falo essa língua é totalmente inóspito esse lugar então escolher o advogado é como escolher um guia para me levar nesse lugar é como escolher né qual vai ser o caminho para sair desse lugar tão frio tão inóspito tão né que eu estou que eu estou quando eu estou vivendo um conflito tá então a gente tem que entender também da nossa parte é nosso dever ético perceber junto com o cliente de que qual a disponibilidade que ele tem até para ajudar a identificar qual é o melhor método tá bom isso dizem né assim a literatura fala que em casos de violência doméstica né reiterada não um episódio isolado mas se a coisa é muito né violenta mas muita gente principalmente o pessoal da área sistêmica entende que não que também na violência tá uma piscação é isso mesmo tá na hora de acabar já tô acabando já tô acabando então também caberia doença mental não dá gente negociar com uma pessoa que tem algum vício enfim que fica fora de si o tempo todo não dá hipótese alguma isso acho que é claro e gente perfil fraudador é curioso isso mas é porque se eu tenho uma pessoa que chega e fala assim eu tenho certeza que ele vai esconder tudo porque ele faz assim ele não paga imposto ele já fraudou o sócio ele tem esse perfil assim eu não vou conseguir estabelecer uma relação vai ser difícil tem que ter uma presunção de que é possível estabelecer alguma algum voto de confiança pelo menos mas se não talvez não seja o caso então seguir pela linha colaborativa eu posso até ajuizar né aí você pode definir com o seu cliente qual a maneira de encaminhar a questão e isso que assim se não chegar a um acordo possível esse eventual sentimento de desamparo por parte do cliente eu vou dizer pra vocês assim eu estou fazendo trabalhando colaborativamente desde 2011 e é claro que eu tive êxito em várias situações e também não tive tiveram situações que a gente não chegou a um acordo total ou parcial conseguir resolver parte das questões por exemplo num caso de família guarda e responsabilidade convivência e pensão mas não conseguir resolver a partilha então eu deixei pro judiciário resolver só aquilo em que não foi possível resolver extrajudicialmente e isso é que a gente tem que fazer deixar pros juízes se ocuparem das questões em que realmente a gente esgotou outras possibilidades ou as questões exclusivamente jurídicas mas eu cuidei da criança da subjetividade eu minimizei e não deixei a coisa escalar então é possível que isso aconteça e o sentimento de desamparo por parte do cliente é resolvido com clareza desde o início por isso que eu falei lá no início é importante tem que deixar claro desde o início que o advogado vai ter uma atuação colaborativa e vai acabar se o cliente já sabe disso e essa transição é natural como que faz? você pode indicar alguns advogados que você conhece que fazem como a gente indica normalmente ou ele pode procurar sozinho não poderia ser um sócio de escritório meu não, você vai ali para a sala do lado que fulaninho faz o litígio isso não dá tá? pense nessa palavra peraí, peraí eu vou passar então antes de começar vou botar esse vídeo que é um vídeo de 3 minutos eu hoje acabei de conhecer um vídeo francês maravilhoso que se der para a gente passar senão a gente podia disponibilizar de alguma forma mas ele é todo narrado em francês mas ele é tão bom ele é tão ilustrativo que nem precisa de compreender as palavras porque ele é muito claro que sintetiza tudo isso que eu tentei passar para vocês nessa hora e meia que a gente está falando então vou passar esse vídeo para vocês que reúne um pouco tudo isso depois tem algumas quero ouvir as perguntas e tem mais uns pontos para falar sobre por exemplo honorários que é uma pergunta importante que algumas pessoas ficam às vezes sem graça de perguntar mas como é que um advogado colaborativo se remunera sobre a importância do judiciário dos juízes dos promotores compreenderem a prática colaborativa compreenderem esse trabalho que é feito fora extrajudicialmente queria dizer que na defensoria do Rio foi criado um núcleo de mediação e práticas colaborativas então para algumas pessoas que acham que é uma prática cara que onera você atua na prevenção e a gente vai terminar falando disso e também a defensoria pode prestar esse serviço basta que os assistidos sejam encaminhados para advogados que tenham tido um treinamento colaborativo para que esses advogados tentem negociar e assessorar os assistidos a construir um acordo e se não for possível volta para o defensor que atenderia ele normalmente tá? então só para já desmistificar alguns temas vou botar o vídeo pense nessa palavra relacionamento é através dela que a vida acontece quando o relacionamento tem expectativas de prosperar ele ganha diferentes nomes contrato sociedade união estável casamento e quando esses relacionamentos terminam vem o desejo de separação assim muitas vezes começa um processo demorado desgastante e doloroso o litígio e a abertura de um processo judicial é sinônimo de guerra onde o objetivo de cada uma das partes é a vitória vamos observar o exemplo clássico de divórcio um processo que tem de um lado um marido emocionalmente abalado um advogado armado para proteger seu cliente do outro lado uma esposa emocionalmente abalada e um advogado igualmente armado para proteger a cliente no meio desse conflito uma disputa pelos frutos desse relacionamento um patrimônio uma pensão e o maior tesouro os filhos e para completar esse cenário um juiz que por melhor preparo que tenha é alguém que não conhece as pessoas envolvidas e nem as peculiaridades de cada família caberá a ele a grande responsabilidade de decidir sobre o destino de todos o resultado é que todos perdem as crianças crescem em meio ou batalhas judiciais os pais gastam suas economias pagando altos honorários e a família muitas vezes acaba fazendo acompanhamento psicológico para superar o trauma da separação litigiosa a moral dessa história é que em briga de marido e mulher nem o judiciário deveria meter a colher e quando tudo parecia perdido surge uma solução para a resolução de casos de separação conflituosa a prática colaborativa trata-se de uma metodologia que transforma o processo de separação numa experiência humanizada começando pelo objetivo do processo o benefício de todos a divergência é resolvida de forma colaborativa e multidisciplinar no caso do divórcio colaborativo passamos a ter o seguinte cenário marido esposa advogados colaborativos profissionais da saúde especialistas em finanças e em crianças e adolescentes todos juntos trabalhando pelo diálogo e pelo consenso em benefício da família partes e advogados assinam um pacto de não litigância e passam a trabalhar em parceria pelo diálogo na busca pelo consenso uma relação onde todos ganham o processo é mais rápido e mais barato permite o diálogo entre as partes é mais humano e desafoga o judiciário as práticas colaborativas começaram na década de 80 nos Estados Unidos por um advogado cansado de trabalhar em formatos antiquados e desgastantes para resolução de conflitos hoje existem nos Estados Unidos mais de 5 mil profissionais habilitados para trabalhar com práticas colaborativas nas diferentes áreas do direito família civil corporativo agora ela também está presente no Brasil você também pode ser um profissional capacitado a trabalhar com práticas colaborativas quer saber mais? acesse o site www.praticascolaborativas.com.br Esse é um cenário das práticas colaborativas hoje no Brasil a gente já tem grupos nascendo surgindo OABs abrindo e criando comissões em todos não em todos mas em alguns desses estados mas já tem grupo de estudo de gente grupos multidisciplinares sempre estudando a prática colaborativa estudando a implementação da prática na cultura no lugar os desafios de cada lugar então só para ter uma ideia eu posso dizer para vocês como diretora do instituto que a procura é crescente exponencial e as pessoas estão tanto os que os profissionais estão querendo mais ferramentas para lidar com a complexidade das questões como a gente falou lá no início o cenário mudou as famílias as dinâmicas enfim a gente tem a lei a legislação a gente tem um novo código que fala em mediação n vezes e está no cenário se bem que muita gente fala é um novo paradigma é uma mudança profunda mas como a gente está falando no início está na essência da atuação do advogado está no preâmbulo da constituição o compromisso com os métodos pacíficos de resolução de conflitos está lá na verdade é um resgate talvez a verdadeira o verdadeiro sentido de tudo isso do papel do advogado e do próprio ordenamento jurídico tá então acho que esse é para dar uma uma geral é isso gente eu tenho algumas perguntas aqui que eu mesma já antecipo mas queria ouvir vocês queria ouvir o que vocês estão pensando se conversar um pouco tá tem um acho que um telefone olha tem um microfone eu queria falar uma coisa então enquanto se acha o microfone acho que tem microfone sem fio quando o presidente da OAB do Rio criou a comissão de práticas colaborativas uma comissão específica para difundir implementar essa prática na advocacia carioca ele definiu muito bem ele entendeu muito rapidamente o que significava ele disse assim ah entendi você está trazendo a prática colaborativa traz para o âmbito privado todo o processo de gestão do conflito né então do início ao fim você administra você escolhe os profissionais e você mantém no âmbito privado inclusive colocando o advogado no lugar de condutor desse processo é deixando para o judiciário as questões onde não foi possível resolver aqui aí temos uma adequação né perfeita mantendo a autonomia e a responsabilidade das partes achei que foi um entendimento perfeito né porque tudo bem então gente quem tiver pergunta vamos começar a trocar umas ideias eu vou lembrando de algumas coisas para falar espera só um pouquinho o microfone porque está filmando senão não vão para todo mundo ouvir também tem que dar dois toquinhos assim para tirar do mute aí foi 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 Oi tudo bem tudo bem a pergunta é com relação a predisposição né eu estava falando ali eu estava pensando aqui nos casos práticos é muito comum como lidar com aquela pessoa que não está predisposta resolver antes do contencioso né você telefona olha temos um problema queremos resolver que isso é comum não é uma coisa tão e a pessoa diz assim ah se quer dizer alguma coisa ela que vai procurar a justiça então já começa aí o primeiro impasse né e aonde que entra o papel e as vezes a gente liga está de boa vontade mas aquilo não acontece a pessoa prefere o sujeito prefere virar réu ou as vezes até receber uma sentença condenatória para se render como um instrumento de pressão e vir tentado resolver o conflito entendi aonde que entraria assim antes do contencioso né para evitar o processo então obrigado pela pergunta vamos lá a prática colaborativa é um convite é um convite primeiro o seu cliente tem que aderir a ideia ele tem que entender e aderir se sentir e gostar para depois a gente fazer o convite para outra parte e ela pode aceitar ou não e se ela assim vamos lá a gente normalmente quando você faz o convite para outra parte você junto manda material acesso ao site você traz o máximo de informação para que ela compreenda a natureza do trabalho né é muito importante dizer porque quando você contrata determinado advogado ou quando você propõe uma você está dizendo que recado você quer dar para o outro lado né então propor uma prática colaborativa é um desafio porque as pessoas ainda não conhecem mas quando a gente traz informação e se coloca à disposição e traz a garantia de que ali é um ambiente não adversarial e a ideia é construir um acordo a gente tem que ver se a pessoa vai dar conta ou não com o seu próprio cliente que às vezes chega muito emocionado e com sangue nos olhos e com muita raiva como tirar ele desse lugar não necessariamente a gente tem que tirar ele desse lugar porque eu acho que a gente tem que tentar ver se ele realmente quer ficar nesse lugar isso é que é o inovador é tentar dizer para ele olha e com conversa acolher a dor do cliente acolher o sofrimento dele não é dizer que aquilo não é importante porque senão ele não vai ficar né mas tentar introduzir tentar fazer com que ele perceba aquela situação por outros ângulos e perguntar ele onde é que ele quer estar daqui a três anos como é que ele se vê daqui a dois anos como é que ele gostaria na fantasia dele que isso fosse onde é que ele né ele quer estar na justiça brigando recorrendo ele quer estar fazendo o que ele quer estar como ele quer estar se relacionando como com aquela pessoa então são perguntas que são disparadores de reflexão que a gente tem que fazer para identificar primeiro se aquela pessoa consegue ter esse olhar e se ela consegue compreender e lidar com aqueles sentimentos né que estão ali conturbando e embotando o raciocínio para ver às vezes não dá às vezes realmente não é para todo caso tá isso é importante de dizer para todo mundo não é para todo caso você tem que entender então quando você eu comecei a apresentar a prática colaborativa em 2011 eu achei que eu fosse viver um período de baixa profissional né e ok eu tinha tido filho então estava tudo bem mas aí quando eu comecei a receber os clientes procurando uma advogada tradicional de família eu falava da prática colaborativa para mim a surpresa muita gente falou assim puxa eu não sabia que isso existia é exatamente isso que eu quero eu não queria brigar com fulano fulano meu amigo meu parceiro meu marido pai dos meus filhos como é que vai ser né então que bom saber que isso existe eu não sabia que existia isso vou tentar aí eu falei você jura você vai querer mesmo uma abordagem colaborativa é vou quero tentar as pessoas às vezes querem ter a sensação de que elas tentaram até o fim elas tentaram então propor para o outro lado uma advocacia colaborativa uma abordagem colaborativa também é uma forma de dizer olha estou querendo resolver o nosso problema da melhor maneira possível né e isso traz a ela uma tranquilidade também né a responsabilidade que ela ofereceu uma abordagem positiva e se o outro não der conta aí a gente né assim como na mediação é um convite que a gente faz se a parte realmente não tiver disposta ou não tiver os recursos internos para estar naquele lugar não vai funcionar não é adequado para ela tá então eu acho que a gente tem que ter uma sensibilidade trazer muita informação e até assim você pode receber um cliente no seu escritório que está muito emocionado muito magoado dá uma coisa para ele ler volta daqui a dois dias deixa eu te indicar deixa eu receber aqui no meu escritório junto com uma psicóloga que é minha parceira que vai me ajudar a entender o seu desafio porque eu sou advogada não é para te tratar a posição não é essa não é para tratar as questões subjetivas existenciais da pessoa é para ajudar o advogado é para assessorar a resolver essa situação específica é por isso a ideia de coach né de um foco muito objetivo naquela questão são formas de você ir drenando esse conteúdo emocional às vezes funciona muito bem acho que existe um apetite da sociedade por novas ferramentas né não é por acaso que a prática está se espraiando e está crescendo nessa velocidade né porque existe um apetite tanto por parte da população do cliente quanto por parte dos próprios profissionais que assim como Stuart Webb né ficam às vezes em conflito fala puxa né vou para a arena judicial mas eu para a minha vida não vou querer isso não né então você tem uma cisão com os seus valores às vezes o que você desejaria para você e do desempenho que o processo e aí eu quero abrir um parêntese não quero pintar gente eu sou advogada eu amo ser advogada não quero dizer que o advogado é do mal por favor todo mundo entende isso a gente tem uma cultura a gente tem uma cultura acadêmica que forma profissionais que passam cinco anos estudando processo e lei eu na minha formação não estudei psicologia não estudei neurociência eu não estudei técnicas de negociação técnicas de comunicação não estudei nada disso que a prática demanda da gente isso a gente acaba aprendendo no nosso dia a dia mas o processo a dinâmica do processo judicial é adversarial e nos coloca nessa posição então quando a gente conduz um processo adversarial a gente está fazendo o que a gente tem que fazer mesmo porque isso é que é esperado da gente quando a gente litiga e litiga com gana não sei já estou abrindo minhas portas aqui mas quis dizer isso não é para todo caso e a gente tem maneiras de tentar contribuir com informação com tempo com acolhimento e com abordagem multidisciplinar para ver se a pessoa se sente ou as vezes ela diz não dou conta realmente eu preciso de outra eu tive um caso só para concluir que eu era um pai que tinha duas filhas gêmeas e a mulher era de São Paulo e com a separação ela queria se mudar para São Paulo e era uma negociação colaborativa e para ele foi muito difícil isso e um dia ele não era o meu cliente ele era o cliente da outra advogada ele externou para a gente assim decidir concordar que as minhas filhas estão indo para São Paulo fazer esse acordo me parece as vezes mais difícil do que se um juiz tivesse decidido isso por mim entendeu mas ele conseguiu fazer e eles estão até hoje a gente tem notícia desse casal assim eles conseguem negociar e a convivência com as meninas é plena e é o máximo possível quando tem colaboração mútua enfim posso citar N outros exemplos aqui mas eu entendi o seu ponto as vezes é mais fácil até deixar para que outro decida por mim porque é uma decisão difícil de tomar então não sei se ia te responder mais alguém mais perguntas não boa noite você nos ensinou belamente que as táticas colaborativas demandam diálogo boa fé paciência predisposição de cooperar enfim uma série de poderia dizer virtudes mesmo que numa situação de divórcio por exemplo já foram destruídas em razão dos conflitos anteriores que chegaram até o divórcio se você consegue restabelecer esses pontos positivos durante a negociação colaborativa e é uma curiosidade minha já aconteceu do casal desistir do divórcio em si porque parece que você tira toda essa dificuldade e as pessoas podem se redescobrir manter o relacionamento de novo como já aconteceu já aconteceu eu até essa é uma pergunta que costuma surgir mas assim eu gosto de dizer não é esse o objetivo do trabalho não é a reconciliação não é o objetivo do trabalho o objetivo do trabalho é realizar a transição de maneira respeitosa e positiva né suavizada o máximo possível porque um processo de divórcio no seu exemplo já é já é dolorido o suficiente pra gente acrescentar tempero na dor né então a gente possibilita uma transição mais suave que for possível não significa que ela vai ser uma delícia ela é difícil claro que com um ambiente respeitoso acontece isso que você disse algumas pessoas porque não estão se armando até o dente contra a outra e porque a gente não está entrando nessa dinâmica elas podem eventualmente se permitir e se né um enfim uma reconciliação eu já tive em mais de uma situação que o casal telefonou e falou obrigado a gente voltou e não vai precisar pelo menos por enquanto a gente está junto de novo então isso acontece eu acho que é um terreno que possibilita assim que propicia se existe ainda alguma chance de retorno é nessa seara que ela vai florescer né não vai ser numa seara de 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 divórcio assim de muito litígio né de muita beligerância né então é o que eu ia falar eu ia falar uma coisa e me faltou o fio te responder ah em relação às virtudes que estão destruídas é realmente assim a gente tenta acessar o que já funcionou essas pessoas elas já funcionaram bem por um tempo então agora elas estão vendo tudo destruído mas existe em algum momento alguma coisa já funcionou então a gente tenta acessar o que as pessoas tem de melhor a prática colaborativa ela vai tentar acessar o que cada um tem de melhor enquanto que uma abordagem bélica destrutiva vai acessar o que as pessoas tem de pior então elas tendem a se revelar cada vez mais num ambiente litigioso revelar o seu lado feio ruim que todos temos né a prática colaborativa tenta entender isso como parte da natureza humana todo mundo tem suas incoerências suas idiosincrasias vamos compreender isso como parte da nossa natureza vamos acessar o que já deu certo e vamos despertar no outro o que ele tem de melhor né me ajuda a entender o outro olha que desafio você que está tendo que negociar controlado me ajuda a entender de que forma a gente atende a preocupação dele enfim é por aí que a gente tenta trabalhar em cima dessas virtudes e elas não são assim elas se dão elas vão se reconstruindo no processo e ela começa com a primeira passo que é escolher uma abordagem colaborativa se ambos escolhem uma abordagem colaborativa já é ponto pra gente que estava se dando mal e que já concordou em uma coisa o desejo de fazer acordo se na primeira reunião você traz argumentos você diz o porquê dos seus argumentos você traz um pedido e diz o porquê do seu pedido ponto já estou tendo que considerar então essa confiança ela vai sendo reconstruída muito aos pouquinhos sabe grãozinho em grãozinho em cada reunião muito mais com as atitudes até do que com as promessas em uma sessão de mediação em que o mediador considerando em tese que esse mediador tem a formação da prática colaborativa ele pode percebendo que seria importante transformar esta mediação adequando o recurso da técnica da prática colaborativa nesta mediação que inicialmente começou com este propósito de mediação e ele lá no meio percebeu que a técnica da prática colaborativa é mais oportuna para a solução para o caminho de solução e entendimento ele pergunta um ele pode transformar esta sessão de mediação aplicando a prática e a pergunta dois é como ele deve proceder com esta percepção do momento em que ele está ali na sessão vamos ver se eu entendi sua colocação se o mediador ele percebendo que de repente uma prática colaborativa seria mais adequada provavelmente ele está entendendo que aquelas partes precisam de assessoramento jurídico então é dever do mediador indicar existe falta de informação é dever do mediador sinalizar isso para as partes e sugerir que elas busquem a informação o assessoramento fora da mediação é isso que o mediador pode fazer ele próprio não tem como transformar ou fazer um trabalho ele é mediador ele é neutro ele está ali para facilitar ele não tem essa possibilidade ele pode sugerir as pessoas seguirem por esse caminho porque ele deve estar percebendo essa lacuna de informação alguma coisa assim mas ele próprio atuar dentro de um porque não não pode as pessoas tem que procurar seus advogados não tem como convolar em prática colaborativa não tinha ideia dele continuar no meu entendimento ele faria um recesso e numa próxima sessão estariam as partes com seus representantes seus procuradores mas entendi obrigada é isso ele pode sugerir ele sentiu que aquelas pessoas estão precisando de assessoramento então é positivo se elas ainda estão dentro da proposta do acordo continuarem com assessoramento de profissionais colaborativos tá? certo? só perguntando me parece que esse mediador vendo essa situação ele poderia prestar indicar para as partes que existem advogados que podem contribuir que podem ajudá-los inclusive fornecer se possível uma relação com os advogados que eles poderiam procurar cada um com seu advogado para ajudar a assessorar na resolução do problema perfeito pode é isso que eu quis dizer na verdade é isso se forem colaborativos então vai contribuir para o trabalho que estiver sendo desenvolvido em mediação diga você vai falar sobre os honorários? vou tá mas eu queria fazer uma pergunta na área esse é sagrado né? esse é o nosso bem mas eu gostaria de saber na área trabalhista tem alguma coisa? não não? por quê? porque as leis bom, não que eu tenha conhecimento nem no exterior aqui não é porque as leis trabalhistas né? a gente sabe que são muito protetivas e restringem a margem de negociação eu não tem mediação na área eu tava pensando e como tem a boa fé né? e a questão trabalhista mesmo na mediação que é um ponto que nós estamos enfrentando e discutindo de fazer o acordo na mediação e depois contrata outro advogado e aí na justiça do trabalho isso acaba aquele acordo na mediação acaba não tendo validade né? e a lei a própria lei da mediação extrajudicial ela deixa esse espaço pra que venha uma lei específica exatamente mas na França na França a mediação trabalhista é mais usada é faz sentido a questão é legislação brasileira como eu te disse no exterior eu não sei aqui é o mesmo desafio da mediação até que ponto as partes estão em posição de transigir em seus direitos trabalhistas e tem o desequilíbrio como tem a boa fé que é o ponto principal né? dos advogados é o mesmo desafio da mediação é pois é mas é totalmente extrajudicial e a nossa legislação protege não permite esse grau de autonomia todo nas questões trabalhistas vai ter que passar pela revisão de um juiz deixa você fala quer falar? não só porque eu vou seguir então aqui com as perguntas pra gente falar uma pergunta que não surgiu surpreendentemente e se o advogado colaborativo não respeitar o termo de não litigância e ajuizar um processo ajuizou o litígio eu que fui no nosso caso eu e o doutor Ricardo foi ruim a última reunião eu fui lá e ajuizei o processo bom é o mesmo problema da mediação também você assinou um documento um contrato de não litigância e confidencialidade então certamente você vai responder no âmbito do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB que vai você pode responder eventualmente por perdas e danos é claro que você é antiético até numa negociação que não é colaborativa o advogado juntar uma troca de e-mail ou alguma troca de minuta que tenha feito numa negociação extrajudicial então aqui é a mesma coisa se numa mediação advogados assinam também tem o compromisso de confidencialidade listarem os argumentos que foram discutidos na mediação ok em relação a remuneração doutor Ricardo então em relação a remuneração é bom a remuneração é como manda a tabela de honorários da ordem cada advogado vai ter o seu estilo de cobrança é perfeito por exemplo num caso de família eu posso dar um exemplo o meu exemplo cobrar um prolabore cobrar por hora de reunião os advogados colaborativos trabalham muito com timesheet porque você não tem como dimensionar o tempo qual a complexidade do trabalho o tempo que você vai ter que se dedicar ao caso então você cobra por hora de reunião por encontro estabelece faixas tem muitas formas de cobrar e você pode cobrar um valor pelo êxito para chegar mas advogado colaborativo não cobra percentual ele não tem interesse no resultado do acordo o valor dele é fixo ele pode analisar e ele tem a total liberdade de fazer isso óbvio mas ele não pode ter interesse ele não pode ganhar de acordo com o que o cliente dele vai ganhar porque senão ele deixa de ser ele passa a ter um interesse direto que é maximizar o ganho do cliente dele lógico ele vai ganhar mais então no mais não tem mistério a não ser na partilha nem na partilha você já faz uma análise do patrimônio se você quiser e aí você já estabelece o valor que você vai cobrar no êxito aqui porque eu não posso ter interesse em maximizar o quinhão do meu cliente porque é o que vai acontecer naturalmente se eu for ganhar proporcionalmente ao que o meu cliente for receber eu não vou eu vou acabar escorregando na hora de colaborar eu digo em tese a gente acaba tendo interesse no resultado final daquela negociação e eu não posso ter interesse é uma troca de paradigma é uma troca de paradigma o que não significa que você vai cobrar baratinho você pode analisar e falar olha vou cobrar bem caro inclusive porque é uma advocacia que eu falo sem modéstia nenhuma que eu acho que assim é muito sofisticada sabe cuida traz muito benefício para as pessoas porque evita o litígio judicial minimiza os transtornos os desgastes emocionais cuida do sistema todo sabe então você pode cobrar caro a beça mas vai 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 falando oi do conhecimento jurídico você articula conhecimento jurídico com outros conhecimentos então você dá um um assessoramento você presta um serviço que é muito mais abrangente entendeu você dá conta do conflito em todas as suas facetas em todas as suas complexidades aquilo que a gente falou lá no início essa é a ideia o máximo possível claro né estou dizendo que a gente também dá conta do mundo mas é o máximo possível identificar os profissionais pertinentes para resolver aquela situação e dar conta da situação como um todo tá fala quer falar não eu ia só dizer que a questão do percentual ele pode ser aplicado na partilha porque em princípio numa partilha colaborativa cada um vai ficar com 50% não necessariamente se for assim para que negociar se eu já sei que é 50% em princípio se for a noção de equilíbrio não pressupõe 50-50 um equilíbrio pode ser o que que significa por exemplo quando a gente vai combinar manutenção financeira de filho necessidade possibilidade proporcionalidade depende depende eu acho que é muito subjetivo aí o que eu quero colocar assim é a gente tem que abrir espaço para que aconteçam ou que venham outros elementos que a gente não está considerando não é não significa que dividir ao meio é o caminho mais justo sabe da mesma forma que em algumas situações onde uma das partes não teria direito algum porque o regime era de separação total você pode ter dali porque numa negociação colaborativa pactos morais são considerados sabe o que de fato aconteceu se aquele dinheiro na verdade eu sei que foi um dinheiro que veio do FGTS ou de uma herança pode até ser que pelo regime de bens eu teria dinheiro mas moralmente eu me lembro eu sei como foi então eu posso ter uma ajuda por um lado e ter esse equilíbrio ele é mais ele não é tão preto no branco ele é mais sutil ele pode ter nuances aí tá dentro da questão da remuneração acho que não sei se se encaixa perfeitamente mas falaste tanto na questão da complexidade do timing da da relação entre as pessoas na prática colaborativa como se dá essa questão eu não sei se seria também o termo adequado há uma perspectiva de uma meta de alcance em tempo eu sei que respeitando a complexidade da questão né do envolvimento das pessoas há uma perspectiva de tempo para essa duração desse debate né não discussão mas um debate propriamente excelente pergunta obrigada vamos entender uma coisa né o tempo necessário é o tempo das pessoas é a gente sabe que numa dinâmica de processo o tempo é o tempo do judiciário não importa o tempo das pessoas na prática colaborativa é o tempo necessário mas não é o profissional ele tem que estar atento a esse timing esse tempo para não apressar e não deixar a coisa também se prolongar demais então tem uma sensibilidade por isso é importante o olhar do psicólogo ou de outros atores ou de outros profissionais para entender esse balance que é também sutil ele não é ele não tem um a priori então eu tenho casais que conseguiram resolver o seu divórcio em dois meses e outros precisaram de um ano e meio precisaram de experimentar um pouco de entender de se ver em casas separadas para ver como é que vai funcionar tem tudo isso estudos dizem que um processo de divórcio emocional dura no mínimo dois anos de dois a cinco anos Florence Kessler eu fico estudando que dizem que tem o divórcio do outro o divórcio emocional o divórcio do projeto dos sonhos são muitos divórcios para dar conta e isso é muito particular cada um vai realizar num tempo diferente às vezes no próprio casal às vezes um já está mais avançado nesse processo o outro ainda está mais atrás então por isso a equipe multidisciplinar é importante para que esse que está mais atrás ou para que esse que está com pressa para que a gente cuide desses tempos tá então não existe um tempo ideal existe o tempo das partes nunca vi um processo que dure anos já vi acordos provisórios de que as partes se reencontram daqui a um ano para fazer um balanço do que que funcionou do que que precisa de ser ajustado né mas nunca vi um processo assim como a mediação não se destina não se né não tem a durar anos a virar um não é isso né você tem um timing ali que todos vão cuidar dessa temperatura advogados partes e profissionais da equipe né então sinalizam as vezes opa tá passando do ponto aqui para o meu cliente é questão do amadurecimento se eu deixar demais no pé vai cair vai apodrecer eu vou perder o caso se eu arrancar cedo demais tava verde também não vai dar certo então esse processo de maturação e a gente conversa muito isso no grupo como a gente tem que respeitar o tempo do outro porque coisas acontecem e a gente acaba se surpreendendo como o tempo é importante mas é totalmente subjetivo tá tem mais duas rouba eu vou ficando vocês tem que me mandar embora para apagar a luz só é pra depois fazer o encerramento ai tá bom tá bom tá bom boa noite tá bom boa noite boa noite meu nome é João Carlos Pires eu sou agente sócio-educativo e a minha pergunta é assim quando envolve filhos qual o peso qual o peso da ideia e opiniões dos mesmos sobre uma decisão final no caso então é pra isso que o profissional especialista em desenvolvimento infantil e do adolescente ele é chamado pra quando tiver divergência né do que é melhor pros filhos tiver uma uma cisão muito profunda entre os olhares dos pais chamar esse profissional pra poder esse profissional que tem uma escuta né apurada que compreende que sabe é o trabalho dele vai poder entender trazer a voz dos filhos pro processo decisório não significa colocar os filhos na mesa pra eles decidirem com os pais pra eles dizerem com quem que eles querem ficar esse tipo de coisa não é por aí tá então esse profissional vai trazer o olhar olha esse seu filho de 3 anos tá com esse tá né ansioso tá acontecendo isso o filho de 14 tem outra outro desafio estejam atentos a esses desafios quando vocês pensam em organizar a rotina deles ou quando vocês tomam uma decisão qualquer tá então é assim que eles são ouvidos no processo agora eu queria você que trabalha com educação né é dizer assim que o processo colaborativo ele tem um viés pedagógico é muito profundo porque é o que eu falei lá mais cedo né na verdade os pais superando as suas dificuldades porque eles estão com muita dificuldade escolhendo um caminho de diálogo quer dizer o que fica pros filhos que assistem os seus pais fazendo isso é uma é um ensinamento pra vida sem precedentes né que não tá em lugar nenhum que não tá nas palavras que tá no famoso e velho exemplo né que é isso eu digo uma coisa pro meu filho mas na hora eu vou brigar na justiça com o pai dele então é na verdade é fazer isso o filho se alimenta e isso vira material pro amadurecimento também do filho e a tendência é ele se relacionar bem com com a situação acomodar bem a nova dinâmica da família a ideia é que não é a destruição da família é o redesenho da família essa família continua né de alguma forma esses pais continuam presentes isso é que é importante pras crianças né lá no escritório muitos pais no final do processo mesmo que não tenha tido especialista em criança gostam de trazer os filhos porque os filhos tendem a ficar muito ansiosos quando os pais resolvem se separar então trazer o filho pra ele conhecer só pra ele me conhecer e ver o lugar e ver ali o lugar o sofá onde que os pais estão indo pra conversar sabe porque eles consideram aquele lugar um lugar positivo onde os pais conseguiram negociar diferenças em prol do bem-estar do filho tá então é isso tem acontecido até tava falando pra doutor Osnildo que vou até botar um espaço pra já comprei uma cadeirinha eu não vou trabalhar nem vou ouvir nem sou psicóloga mas é só pra receber pra bem receber os pais que quiserem trazer os seus filhos pra conhecer esse espaço tá oi voltando a questão da remuneração eu fiquei me perguntando dentro da experiência de vocês como é a remuneração do coach e do neutro financeiro qual é o equilíbrio que tem entre essa equipe que estaria trabalhando cada profissional tem os seus honorários é como uma equipe de médicos né você vai fazer uma cirurgia e aí você tem lá pode ter que o médico tenha a equipe dele mas o o anestesista a gente paga separado né então cada um vai trazer os seus honorários e cobra de acordo a equipe pode se falar pra ter uma paridade nas horas em geral são honorários de assessoramento né de consulta então as pessoas trazem os valores pela sua hora pelo tempo de dedicação ao caso e é individual agora no exterior existem já vários centros de resolução acho que a gente vai chegar lá aqui centros de resolução de disputa centro de resolução de conflito em que os profissionais estão todos no mesmo espaço e podem estar debaixo de uma mesma pessoa jurídica por exemplo e aí algumas propostas de honorários são feitas considerando já toda a equipe entendeu mas assim é delicado isso porque você pode sentir a necessidade de inserir um profissional ao longo do processo então você vai ter lá os honorários e você vai chamando pra trabalhar tá então tem centros de resolução que já trabalham assim aqui a gente não poderia fazer isso né por algumas você tem instituições que não podem você não pode oferecer serviço jurídico junto com outro serviço não é isso você não pode oferecer um serviço jurídico junto com um serviço de psicologia por exemplo não dentro da mesma PJ por isso que cada um tem o seu e a gente enfim se frequenta nos espaços fala mais uma Oi a minha dúvida na verdade seria quanto a validade desse acordo nas práticas colaborativas como o judiciário tem entendido isso maravilha ele me ajudou era a pergunta que eu queria porque eu já ia passar pra ela até aqui não isso aqui já não era excessivamente o cliente essa pergunta também já foi feita se eles chegam muito raivosos sem capacidade de reflexão e qual o papel dos promotores e magistrados vamos lá validade do acordo se bom é como manda a lei se envolver criança incapaz tem que passar pelo judiciário tá agora se um casal quer se divorciar e não tem filhos esse divórcio pode ser feito extrajudicialmente no cartório uma partilha pode ser feita extrajudicialmente depende da natureza as partes vão decidir a finalidade a força que elas querem dar pra aquele acordo pra aquele ajuste determinadas questões são obrigatoriamente encaminhadas ao judiciário e é muito importante que juízes e até falando aqui na escola de magistratura e promotores compreendam o trabalho colaborativo porque as vezes é um trabalho que resulta aquele acordo é um trabalho de um ano de dez meses mas é um trabalho que envolveu uma equipe multidisciplinar então cada palavra tem uma razão de ser aquele acordo ele foi costurado cuidadosamente ao longo de todo esse período então não dá pra chegar e dizer enfim mude a cláusula tal vou dar um exemplo eu tive um caso que o casal combinou a mulher enfim ele combinou que ia comprar um imóvel ele ia financiar um imóvel os filhos já eram adolescentes já tinha maior e a mulher quando ele terminasse de pagar ele ia ter usufruto ia ficar morando no imóvel e quando ele terminasse de pagar ele prometia doar para os filhos aí a gente fez foi uma negociação longa envolveu outros aspectos e depois de dez meses de negociação a gente deu entrada no acordo e aí o ministério o promotor deu um despacho dizendo assim não existe promessa de doação no ordenamento jurídico por favor retificar a cláusula uma coisa assim e foi um caos porque aquela cláusula era importante fazia sentido para aquela família e qual o prejuízo ainda que doação seja uma liberalidade qual é o prejuízo do pai dizer ali que tinha intenção de quando terminasse o financiamento pagar doar para os filhos primeiro não tinha então a gente sentou todo mundo advogados partes para entender o que a gente faz a gente atende o MP ou a gente tenta fazer valer o texto desse acordo que não traz prejuízo nenhum e vamos pesquisar achamos uma jurisprudência que dizia que não tinha problema nenhum do STJ que podia que entendesse que cabia promessa de doação então para ver das dúvidas a gente botou na petição mas a gente foi conversar com o MP a gente explicou para ele qual era a natureza do trabalho que a gente fez extrajudicialmente e por que aquela promessa estava ali que ela representava um equilíbrio muito delicado sabe então não é não dá para simplesmente cortar uma palavra ou trazer então é importante que haja essa compreensão elas não estão ali por acaso e ele compreendeu e tirou e aceitou a cláusula como estava e a juiz homologou e todo mundo ficou feliz e ele está já quase na hora dele fazer a doação e a gente vai acompanhando e pronto na verdade é aquela situação que eu falei é um papel que é assinado ou é um cenário de profunda resolução de um conflito que faça de maneira que faça sentido para as pessoas e se faz sentido para elas elas vão cumprir entende então assim é isso os acordos são encaminhados pelos advogados para o judiciário para a homologação judicial ou para registro ou para a finalidade que as partes quiserem dar dentro do que determina a lei tá bom acho que eu respondi acho que acabou né gente isso a gente já falou bastante se o advogado não for colaborativo eu não quero mais estender que eu acho que tenho tempo a gente conversa ali fora antes que né doutora Agneida me ponha para fora eu quero só não posso deixar de dizer que vai ter uma capacitação é mais uma é quinta no Brasil agora no Rio de Janeiro dias 28 29 e 30 de abril no Hotel Pestana em Copacabana tá e em São Paulo a gente está com uma previsão ainda não tem data para setembro mais informações e enfim inscrições pelo site tá bom eu queria terminar com essa frase do Caetano que eu sou fã e ele fala o seguinte eu não espero pelo dia em que todos os homens concordem apenas sei de diversas harmonias bonitas possíveis e sem juízo final é uma música chamada Fora da Ordem vocês devem conhecer e eu acho que é bem por aí que a gente trabalha sabe eu acho que é bem nessa linha que a gente busca enfim encaminhar as questões acho que é isso gente muito obrigada pela presença pela parte antes de da despedida eu não quero botar ninguém para fora muito antes pelo contrário queria poder ficar aqui mas o desembargador Marte Neves que pediu para a brigada militar passar por aqui para a segurança de todos na saída então tem essa questão também de segurança as pessoas que estão aqui houve uma uma colaboração falarem em práticas colaborativas uma colaboração de todos a desembargadora Junaceia do núcleo de mediação não pôde estar presente mas ela se dedicou a divulgar para o núcleo de mediação várias pessoas que estão aqui repassaram convite para os seus amigos para os seus conhecidos infelizmente muitas pessoas não puderam estar presentes hoje na entrada cada um recebeu não sei se já responderam um questionário é importante que deixem esse questionário preenchido para formar o grupo é um grupo é importante seria importante que todos fiessem nós marcamos um dia para iniciar esse grupo para não se perder esse encontro então dia 15 é uma terça-feira dia 15 de março terça-feira às 18 horas aqui na escola vamos nos reencontrar com o objetivo de aí sim fixar um dia para esse encontro o questionário justamente perguntava qual o melhor dia com o objetivo de tentar atender a todos é evidente que muita gente prefere na segunda outro na sexta outro na quarta é impossível atender mas numa medida do possível se pudesse construir um consenso um acordo sobre o melhor dia para todos é importante que os profissionais de todas as áreas também compareçam e é importante a última pergunta é você tem interesse numa capacitação então é importante porque se houver um número grande de pessoas em vez de pagar um voo daqui para o Rio de Janeiro para fazer capacitação e pagar três ou quatro dias de diárias no hotel Pestano em outro hotel a doutora Olivia a doutora Tânia Almeida e mais outros profissionais virão para cá aqui na escola e a gente pode fazer esse curso aqui com menos custo de deslocamento enfim para todos então é importante responder para poder depois negociar o grupo negociar com o Instituto de Práticas Colaborativas para a vinda e fazer esse curso aqui então primeiro agradecer a todos que compartilharam o convite a todos que convidaram os amigos dentro dessas pessoas eu não posso deixar de falar na Isabel Moura e na Mariana Fernandes que foram juntos para o Rio fazer essa capacitação e a gente veio e partilhou junto e que batalharam que são mediadoras judiciais são mediadoras que atuam no Clipe são mediadores que atuam na Casa de Mediação da OAB enfim é todo mundo compartilhando e todo mundo se unindo então assim é importante isso mas além disso a Isabel e a Mariana ficaram com um compromisso também aqui agora de entregar uma lembrancinha foi construído um consenso de que teria que ser uma lembrança que quando chegasse no Rio iam dizer assim você esteve em Porto Alegre você esteve no Rio Grande do Sul vamos ver se atende um chinelo nossa ai que lindo gente que lindo e queira tchau 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 Obrigada.